Nós vimos como o programa evoluiu, como as bases foram sedimentadas. Em alguns momentos ele parecia que ia desandar e sempre havia uma força para recuperar. O importante é que hoje a gente vê o programa já consolidado, abrindo uma porta para o doutorado. Nós parabenizamos a coordenação do programa, os professores, os ingressantes desta primeira turma histórica. E a gente lembra que, quando nós saímos da universidade e deixamos o programa, eu e a professora Jussara, conversando bastante, nós lembramos, vamos desativar uma linha de pesquisa do programa pela falta de docente, porque na época nós contávamos com professores de fora, para que o programa não entre em colapso. E realmente foi um momento um pouco de conquista, mas um pouco assim temerária essa decisão. Mas, por isso, nós vimos que ele realmente seguiu um caminho mais adequado, como a gente vê hoje, a abertura de um programa. Então, nós contribuímos realmente, mas foi uma alegria ver o trabalho todo desses novos docentes que estão na linha de frente. E lembrando aqui o professor Nelly Lopes Casale, que foi um baluarte do programa, foi muito importante para manter o processo de toda a estruturação nova do programa, porque passavam por uma crise toda na instituição, de reestruturação desse programa, e vê-lo que a gente conseguiu dar o empurrão e deslanchar, e aqui, juntamente com todos, eu me parabenizo e sinto muito feliz por falar essas palavras neste momento. Obrigada, professor Elvi, pelo convite, e um abraço a todos os colegas presentes, em especial ao palestrante, que também o professor Chiarelli esteve sempre junto nos dois compéries que organizamos aqui, nas reuniões da CAPES, sempre contribuindo também para o sucesso das nossas atividades docentes. Obrigado pelas palavras, professora Maria de Fátima Ribeiro. Convido, então, para fazer o uso da palavra, a professora Jussara Susiassis Borges Nasser Ferreira. Boa noite, professora. Boa noite, caríssimo. Boa noite a todos. Muito obrigada pela honra do convite. Senhor professor Sérgio Carvalho, digníssimo reitor. Senhora professora Tânia Muniz, diretora do CESA, o nosso eterno CESA. Professor Elvi Sense, coordenador do PPGD, nesta hora tão importante para todos nós. Recordo-me, sim, com professora Maria de Fátima Nelly Lopes Casal. Faço uma pausa para saudar nosso amigo caríssimo de tantas jornadas, Filipe Chiarello, na noite de hoje. Na pessoa de professor Sense, as minhas homenagens a todos os representantes do corpo docente, do corpo dissente, de todas as turmas do nosso mestrado em Direito Negocial, e hoje o nosso PPGD, mestrado, doutorado em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina. Permitam-me, em coisa de um minuto, e me comprometo, professor Filipe Chiarello, logo terminarei, quem sabe, até o amanhecer. Era 1978, assistíamos à aula inaugural do nosso mestrado em Direito das Relações Sociais. O professor, o professor que se tornaria grande amigo da casa, José Manuel Arruda Alvim. Tereza Arruda Alvim, coordenadora, convidada. Naquele tempo, professor Chiarello, as coisas eram românticas assim. Inaugurávamos o curso Nelly Lopes Casale, claro, o aprovado em primeiro lugar para a primeira turma de mestrado. Entrei lá na primeira turma, nem sei como, e ainda aqui estou. Aquela turma histórica enfrentou todos os ventos que se possam imaginar. Até um mandado de segurança, nem sei porquê, suspendendo as nossas aulas. E José Manuel Arruda Alvim, do alto da sua estatura jurídica, que já era e sempre foi imensa, dizia, como suspenderam a aula do nosso curso irmão, da nossa escola irmã. Assim voltamos, viriam Cândido Rangel de Namarco, dentre outros. Viria professor Arruda Alvim, todas as vezes que convidávamos. Marcato, o chamado assessor especial de Cândido. E nós apelidamos Marcato de os sobrinhos, os meninos de professor Cândido. Professores outros se sucederam naquela hora em que tudo começava. Era sonho, era inspiração, era coragem, era amor, era paixão. Tempos depois, 1993, me tornaria coordenadora do curso porque o nosso querido Nelly havia chegado à compulsória e nós nem entendíamos o que era aquilo. Eu, muito menos, o que era coordenar um programa de mestrado. E um belo dia alguém me diz, professora, a CAPES descredenciou o programa de mestrado. Eu digo, não, problema nenhum, a gente conversa com a CAPES. Com quem que a gente fala na CAPES? Não falaríamos por um bom tempo até retornarmos ao sistema e aonde permanecemos. O tempo voa, caríssimos. Vieram muitos alunos mestrandos de ouro, mestrandos que estão conosco aqui nessa sala, mestrandos que foram buscar os seus cursos fora, como Maria de Fátima Ribeiro, minha parceira de jornada e de luta, de sonhos, claro que sim. O tempo voou, o tempo passou, nem tanto. Coordenadores que se sucederam até chegarmos ao professor Elvi. Pedido de doutorado que se sucederam. Nas muitas reestruturações, o que ficou para todos nós? A lição de amor, a lição de determinação. Os jovens doutorandos que aqui iniciam essa primeira turma, nessa data histórica de 3 de março de 21. Data em que o PPGD comemora com alegria, com emoção, em tempos difíceis, sim, mas tempos em que permanecemos, como é apelidado o professor Felipe Chiarello, o único de todos nós, que está literalmente na nossa UEL, ainda que nesse contexto. Ela foi apelidada de perobal por nós todos, da geração das grandes perobas no nosso campo. Criamos a revista do nosso programa e a capa da revista tem até hoje a imagem de um perobal. A nossa mensagem, professor Chiarello, e a mesma para todos que aqui iniciam um doutorado, para dizer, nós somos como as perobas do norte do Paraná. Me emociono, sim, porque os dias de sonho e de glória estão e estarão sempre na nossa grande Universidade Estadual de Londrina, a nossa perobal de todos os dias, de todas as horas, rogando a Deus, bênçãos para que esta hora de travessia seja também hora de comemorarmos o grande mérito, a grande conquista que brinda a todos nós nesta hora, com rara felicidade, com grande emoção, honra imensa. Meu caro professor Elvi, gratidão. Parabéns a todos vocês da coordenação de ontem, de hoje e de amanhã. Parabéns, doutorandos e doutorandas, a minha eterna amizade, admiração e o meu melhor respeito intelectual. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Jussara. Convidamos para fazer o uso da palavra o professor Luiz Fernando Belinete. Boa noite, professor. Boa noite. Faço minhas assaudações que a professora Maria de Fátima, a professora Jussara, já fizeram. deixarei de nominar o nosso ilustre conferencista da noite e todas as autoridades e professores que estão presentes pela brevidade que a minha fala requer. Nesse momento, gostaria de maneira bastante rápida agradecer a todos os colegas que se empenharam para que essa data pudesse acontecer. Trabalhamos algumas vezes com alguns projetos que tiveram alguns problemas e não conseguimos a aprovação, até que, finalmente, elaboramos com muita calma, com muita observação de tudo aquilo que a CAPES nos pedia. Tentamos atender a todos esses requisitos e, finalmente, obtivemos a tão sonhada aprovação que permite a completude do nosso programa de pós-graduação em Direito, o mestrado e o doutorado. Foi um sonho de muitos anos e falaram do nosso saudoso professor Nelly, seria impossível não mencioná-lo. E eu vou só mencionar um outro professor que eu me lembrei agora há pouco, que estava me preparando para ingressar nesta solenidade, e foi o primeiro professor do programa com o qual, logo que nós começamos a dar aula no programa de mestrado em Direito das Relações Sociais na época, falamos, olha, precisamos trabalhar agora para termos aqui também o doutorado. e eu tenho certeza, professora Jussara, professora Maria de Fátima, que só nós não obtivemos antes o doutorado porque esse professor nos deixou. O saudoso professor Luiz de França Costa Filho, de tanta memória, que tanto colaborou, eu não podia deixar de lembrar dele nesta data. com certeza, se eles estivessem com a gente pela capacidade, pelo empenho, pelo brilhantismo, talvez tivéssemos conseguido antes. De qualquer forma, estou muito feliz nesta data, com o início do nosso programa, e quero agradecer a todos os colegas, especialmente aos avaliadores da CAPS, na pessoa do professor Felipe Chiarello, que hoje vai nos brindar com a sua conferência, por todo o apoio, por todo o empenho, e por toda a compreensão na análise das propostas que nós apresentamos. fico eternamente grato à maneira como houve esta avaliação e, finalmente, o nosso ingresso com o programa completo. Muito obrigado, professor Chiarello, pela sua participação. Eu agradeço na sua pessoa a CAPS pela avaliação que fez da nossa proposta. Muito obrigado. Agradeço pelas palavras, professor Luiz Fernando Belinete. Aproveito para convidar a professora Marlene Kempfer para fazer o uso da palavra. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Você está me ouvindo? Está um pouco baixo, professora. Eu não consigo aumentar. Mas, eu sei que a minha habilidade vai estar conseguindo me ouvir. Tudo bem? Perfeito. Professora, uma sugestão. Talvez, colocando o microfone um pouco mais próximo à boca, melhore um pouco a situação. Ok. Mas, vamos lá. Agradecer a oportunidade de participar deste evento e muito feliz com a presença de pessoas tão importantes que todas colaboraram no nosso programa. Ao professor Felipe, que é que se dispôs a participar desde o grupo do seu trabalho. Na verdade, eu sou a primeira coordenadora depois dessa equipe fantástica que me concluiu. Como diz o professor Belinete, o professor França, que eu conheci muito rapidamente, o professor Nelly, com o qual eu não tive muito contato, e a professora professora Maria de Fátima, que se aposentaram, e aí ficou um novo grupo para dar continuidade e avançar em tudo o que nós já tínhamos no programa. de certa forma, de certa forma, eu ainda era bastante inexperiente, porque nunca tinha coordenado um programa dessa envergadura. Mas a minha inexperiência, ela foi devagarinho desaparecendo, porque eu tive ao meu lado, já que a professora Maria de Fátima e o professor Jussara já tinham se aposentado, eu tinha ao meu lado um fiel amigo com muita experiência, muito honesto, muito firme, que é o professor Belinete. Muito obrigada, professor. O senhor foi fundamental na minha gestão, porque com a sua experiência e a minha inexperiência, nós conseguimos avançar. Em relação ao passado, agradecer, como todos fizeram, aos professores, na minha gestão foi absolutamente importante, os alunos bolsistas do programa trabalharam sempre presentes, agradecer ao setor administrativo, na pessoa do Francisco, aos chefes de departamento, aos professores da graduação, que sempre confiaram no nosso programa e nas nossas reivindicações, sempre atenderam para que nós pudéssemos chegar até aqui. Aos diretores de centro, que também todas as reivindicações que eram necessárias foram atendidas. o dia de hoje, 3 de março de 2021, é o momento auge de tanta luta, de tanta união. Nós fomos, somos e seremos uma equipe. O nosso programa tem este compromisso. Tudo que está no nosso projeto será cumprido, porque nós somos uma equipe de responsabilidade e competência. O nosso programa de doutorado será muito especial. A responsabilidade dos nossos seis novos alunos, vocês são os pioneiros, então vocês imaginem a responsabilidade que vocês têm perante aqueles que ainda virão. Agradecer a oportunidade e esse compromisso de continuar lutando para que o nosso programa siga firme e forte. Obrigada. Eu que agradeço, professora Marlene. Convido para fazer o uso da palavra o professor Miguel Ettinger de Araújo Jr. Boa noite, professor. Olá, boa noite a todos. Uma satisfação estar entre os amigos. Saúde dos componentes da mesa, dos docentes, dos nossos discentes, dos nossos egressos, o público externo que está nos acompanhando, professor Chiarello, a quem agradeço mais em nome de todos essa presença, nos honra muito a sua fala, e ao nosso magnífico reitor, professor Sérgio, que sempre foi um apoiador da ciência, da pesquisa de uma universidade livre. Eu, na verdade, quero agradecer ao El, que me acolheu, a 17, quase 18 anos atrás, e aos colegas professores também que me acolheram, e dizer que, em grande parte, em pequena parte, eu retribuí esse acolhimento quando fui assumir a coordenação. Se a professora Marlene diz que ela era um pouco inexperiente, eu não sei qual adjetivo que eu tenho para mim ao repentinamente ter que assumir esse programa tão importante para o Brasil. A gente viaja pelo Brasil, fala a UEL, a UEL é muito reconhecida, e isso se deve àqueles coordenadores que me antecederam e que aqui estão presentes. nosso caminho até o doutorado foi longo, foi duro, eu peguei parte dele, vivi muito bem esse caminho, mas agora nós estamos aqui e desejamos a consolidação desse programa, que a gente vá longe e que a gente honre o nome de uma universidade, que é algo que não passa, está acima das pessoas. A universidade é uma instituição, ela é o albergue do conhecimento e da liberdade. Nós temos como inegociáveis no nosso programa aqui algumas questões, uma delas é o respeito às diferenças. Nós aqui, docentes e discentes, somos muito diferentes entre nós, mas isso é que é engraçado, isso é que é bom, isso é que faz o nosso programa avançar, porque a gente critica um ao outro com o objetivo de sempre estar melhorando e contribuindo para o progresso do nosso programa de mestrado e doutorado. Outra questão que nos é inegociável é a liberdade de cátedra, tão ameaçada ultimamente, tão violentada e que nós temos como postulado e negociável aqui. Espero que a gente continue defendendo a liberdade de um pesquisador pesquisar e apresentar os seus resultados com bases científicas. Então, bom trabalho a todos, vamos resistir a essa pandemia, vamos resistir à ignorância de alguns, mas tenho certeza que estamos no caminho certo. Muito obrigado. muito obrigado, professor Miguel. Por fim, convido para fazer o uso da palavra o atual coordenador do nosso programa de pós-graduação em Direito, professor Elvio Miguel Cens. Muito bem, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de saudar o nosso magnífico reitor, professor Sérgio, meu vizinho. Saúdo o professor Felipe Chiarello. gostaria muito de agradecer para o professor Felipe a sua disponibilidade para palestrar nesta noite. É um momento muito especial e quando nós estamos conversando sobre o Inete há algum tempo atrás o nome que nos veio à mente, o primeiro nome e o nome que nós escolhemos, optamos e sugerimos como o nome que deveria ser o palestrante para a primeira conferência do nosso doutorado para fazer parte da nossa história, da história do nosso programa nesta noite. Imediatamente nós pensamos no professor Felipe Chiarello. Então, muito nos honra o professor ter aceito o nosso convite e a sua presença nesta noite é muito especial aqui para o nosso programa. Saúdo aos colegas, ex-coordenadores, aos nossos alunos, aos nossos discentes, funcionários do Francisco pelo inestimável trabalho que ele exerce junto à secretaria. Eu serei breve, eu só gostaria de mencionar que eu me sinto privilegiado neste momento por estar na coordenação, mas quero registrar que a minha experiência é mais ou menos como alguém que toma o ônibus, o trem, o avião em uma estação. Ou seja, o ônibus, o trem, o avião já estava vindo de outros lugares. Portanto, eu embarquei em uma determinada estação, mas muitos outros professores me antecederam. Por isso, a importância hoje à noite de ouvirmos os ex-coordenadores, pelo menos um pouquinho, para registrar na nossa memória, na memória do nosso programa, um pouco dessa nossa história, que é uma história de longa data, é uma história de 43 anos, 43 anos de história, ou seja, todos os docentes que passaram pelo programa, coordenadores, cada um deixou a sua contribuição e, portanto, o que nós estamos colhendo neste momento é o resultado dessa longa trajetória. Quero ressaltar também algo muito especial que o nosso programa tem, além da seriedade acadêmica, além do empenho, da dedicação de todos, é o ambiente acadêmico. Quem já estuda em outras universidades, quem já passou por outras experiências acadêmicas, o nosso programa tem uma história, uma cultura de diálogo, de respeito, de colaboração. Somos um grupo pequeno, somos um grupo pequeno de docentes, mas produzimos resultados extraordinários em função, sobretudo, do espírito que move cada docente do programa no momento em que esse docente ministra aulas, faz pesquisas e, principalmente, se relaciona com discentes e colegas. Então, acho que uma das grandes virtudes do nosso programa é o ambiente acadêmico extremamente cordial, respeitoso, divergimos, discordamos, mas nada que perdure além do término de uma reunião. Então, acho que esse ambiente acadêmico de colaboração, de amizade, de companheirismo, sobretudo, de respeito e admiração que nós nutrimos uns pelos outros, acho que é uma das grandes conquistas e talvez um dos marcos mais importantes para o doutorado. Acho que isso que sedimentou o doutorado, apesar das condições adversas, tanto do ponto de vista das restrições orçamentárias, da redução do número de docentes, da ausência de concursos, todos aqueles problemas que atingem as universidades, a despeito de tudo isso, o nosso grupo ao longo do tempo tem trabalhado de forma coesa, de forma conjunta, de forma colaborativa. Eu acho que é tudo isso que nós estamos celebrando e colhendo nesta noite. Então, quero agradecer a todos os colegas exatamente por nutrirem esse espírito fraternal, respeitoso, acadêmico, ao longo dessa trajetória de aproximadamente 15 anos que eu estou no programa. E também cabe um registro aqui já feito aos nossos alunos. Os nossos alunos de fato vestem a camisa do programa. De fato, eles fazem a diferença na produção acadêmica, na frequência aos congressos, no comparecimento às aulas, no desenvolvimento das atividades. Os alunos entendem desde o primeiro dia que o mestrado é um projeto muito importante na vida deles. E aí, com a colaboração de docentes e discentes, nós temos avançado, temos progredido e conseguimos chegar nesta noite de abertura do nosso tão sonhado doutorado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Elvi. Convidamos para fazer o uso da palavra a nossa professora do programa e atual diretora do Centro de Estudos Sociais Aplicados, professora Tânia Lobo Muniz. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada, Arthur. Eu vou, eu fiquei numa posição confortável, né? Todos que me antecederam vieram fazendo um histórico e todo o panorama, a fotografia do que é o nosso curso. Mas é uma noite realmente festiva. Eu vou saudar o professor Sérgio e já agradecê-lo, porque, na realidade, o professor Sérgio, desde o período em que ele foi diretor de centro, quando ele se candidatou a reitor, nós sempre o cobramos no sentido de apoiar essa nossa pretensão que era chegarmos a essa realidade que hoje nós inauguramos. O professor Sérgio sempre foi um grande parceiro, né? E hoje aqui é um prazer receber o professor e agradecer por essa parceria nesses anos todos. Saudar o professor Chiarello, né? Que, como já foi dito aqui, agradecer a CAPES em nome dele, mas, principalmente, dizer que nós dividimos alguns grupos de WhatsApp em todos aqueles em que eu coloquei o convite, todos eram unânimes em saudar o professor e dizer, nossa, essa aula inaugural vai ser ótima, então, a expectativa está aí, nós agradecemos que o senhor tenha aceitado o convite e nós temos certeza que essa noite ela vai ser muito mais festiva com a sua participação, professor. E o professor Elvi, eu vou saudar o professor Elvi aqui, em nome dele, todos os nossos coordenadores, porque, na realidade, foi nesse mandato dele que nós alcançamos esse nosso objetivo, objetivo, mas ele é um trabalho que vem sendo construído ao longo desses mais de 40 anos do nosso mestrado e hoje do nosso mestrado e doutorado. Nós temos aí um trabalho que é uma conquista do curso de direito, então, eu vou aqui fazer o nosso agradecimento ao curso como um todo, que tem participado, a atuação dos nossos professores no programa de direito é uma atuação que, na realidade, ela vem dessa parceria com a graduação, não só na pesquisa, não só na integração, mas na própria atuação dos nossos chefes de departamento em viabilizar a participação dos professores no nosso programa de direito. Então, eu vou agradecer aqui aos nossos chefes de departamento em exercício, em nome deles, todos os nossos chefes anteriores. Então, agradeço aqui a professora de Loart, que está aqui na sala, ao professor Miguel Bilinati, que está nos assistindo, pelo empenho que os departamentos têm tido em auxiliar e em apoiar o programa de direito. Essa conquista é de todos nós. Essa conquista também é dos nossos servidores, da nossa pró-reitoria de pós-graduação, que tem sempre nos apoiado, dos nossos servidores aqui do César, que aqui nós temos o Francisco, nosso querido Francisco, que já foi lembrado, que se desdobra para nos atender, e para nos apoiar. Apesar de nós termos aqui uma restrição e uma dificuldade, como toda universidade pública, em relação à sua estrutura, nós costumamos dizer que nós somos o curso. Como disse o professor Elvi, nós temos um conjunto que trabalha e que trabalha a partir desse objetivo, que é construir o programa de direito na Universidade Estadual de Londrina. Então, os nossos alunos, eles têm nos apoiado, eles têm trabalhado conosco, e eles têm se desdobrado, não só na questão acadêmica, mas também nos apoiando em todas as atividades que são desenvolvidas desde as nossas revistas até os nossos eventos acadêmicos, como é o caso do Arthur, que está hoje aqui nos auxiliando e outros que vêm trabalhando para que nós possamos realizar todas essas atividades que são realizadas pelo programa ao longo do ano, inclusive na forma presencial. Então, muito obrigado aos nossos discentes e os meus parabéns aos discentes que adentraram alguns já egressos que estão retornando agora para o doutorado e que, como já foi dito aqui, são pessoas que têm uma responsabilidade muito grande. Vocês são a primeira turma e nós temos aí uma resposta a dar nessa primeira turma. E que nós temos, eu tenho certeza, nós vamos alcançar esse objetivo, mas é um trabalho conjunto de todos nós, dos nossos alunos de mestrado, dos nossos alunos agora de doutorado e de todo o corpo docente. Aliás, essa vitória de hoje é uma conquista do nosso corpo docente, como já foi dito, que se desdobrou para que isso acontecesse, junto com os seus chefes maiores, os nossos coordenadores, que vieram dando o ritmo dessa toada e colocando para nós o que era necessário ser desenvolvido, mas é um programa que tem uma característica que é sempre de se construir e nunca de recomeçar a partir do zero. Se for necessário, nós recomeçamos, mas nós sempre estamos construindo a partir daquelas bases que foram aqui plantadas. Daí a importância da presença dos nossos ex-coordenadores, em especial da professora Jussara e da professora Maria de Fátima, que apesar de terem se aposentado, eu digo que elas sempre estão aqui, elas estão nos processos seletivos, elas estão nas bancas, elas estão nos eventos, então elas são pessoas marcantes e que continuam acompanhando o nosso programa. Exatamente por essa característica de nós sempre estarmos construindo e nos reconstruindo a partir dessas bases que estão aí colocadas e a partir desse espírito, que é um espírito, como disse o professor Miguel, de trabalhar as diferenças, nós somos diferentes e nós trabalhamos principalmente o respeito pelas diferenças e dentro dessas diferenças nós encontramos os nossos caminhos, porque nós trabalhamos a partir de princípios e de objetivos, então as nossas diferenças elas acabam não se fazendo tão marcantes, porque na realidade elas nos completam e nos propiciam alcançar esses objetivos e muito mais, pensarmos os problemas de forma mais completa, de forma mais abrangente e que possa trazer melhores resultados, então eu creio que o nosso diferencial ele está aí nesse espírito de cooperação, como disse o professor Elvi, em que não existe essa disputa entre os nossos docentes entre os nossos docentes ou os nossos egressos, mas sim um trabalho de cooperação, os nossos egressos continuam a trabalhar conosco, continuam a trabalhar com a instituição, a cooperar conosco e sempre estão retornando, isso nos traz motivo de orgulho e faz com que nós continuemos trabalhando dentro dessa proposta que é essa proposta da Universidade Estadual de Londrina. É uma conquista ainda maior porque nós estamos falando de um curso que está no interior do Brasil e dentro de uma universidade pública com todas as dificuldades que estão aí colocadas e nós temos feito esse trabalho no sentido de superação e isso se deve também às nossas parcerias como própria parceria com a Universidade Mackenzie que o professor Felipe aqui representa e que sempre tem trabalhado conosco em diversos momentos inclusive em eventos internacionais e outras instituições não só do país ou fora do país que tem nos auxiliado e tem trabalhado conosco nesse sentido de construirmos um programa que é pensante que é oxigenado e que vem sempre buscando a ideia de inovação e de atualidade nos problemas sociais colocados a professora professora Jussara dizia dos nossos professores que participaram eu vou dizer professora que nós não abandonamos essa prática ainda nós ainda temos professores convidados que vem trabalhar os nossos seminários e nós temos professores convidados que vem participar das nossas aulas ao longo das nossas disciplinas sempre complementando e trazendo o que tem de mais inovador para os nossos alunos participando e contribuindo para o crescimento dos nossos alunos e para que eles possam enfim alcançar o mundo e levar essa ideia de produção do conhecimento para que ela não fique dentro dos nossos muros mas para que ela efetivamente alcance o mundo o Arthur dizia os nossos ex-alunos são hoje advogados juízes promotores eles estão em organizações institucionais eles estão em órgãos governamentais eles estão em instituições dentro e fora do país eles estão pelo mundo que também é um motivo de orgulho porque na realidade eles levam a Universidade Estadual de Londrina eles levam o nosso programa e principalmente eles levam um pedacinho de nós que somos professores e que passamos por aqui o nosso objetivo é exatamente isso que os nossos alunos sejam grandes que eles alcancem o mundo que nós sejamos na realidade arcos a disparar flechas que levem o conhecimento promovam o conhecimento e sejam maiores então eu acho que quando os nossos alunos alcançam esse sucesso eu alcanço o sucesso eu me sinto realizada como eu tenho certeza que todos os professores que estão aqui ou já passaram por esse programa se sentem realizados sem querer continuar e me alongar a gente se emociona eu falo que eu sou extremamente emotiva eu acredito que nessa noite festiva a gente tem um marco de tudo aquilo que já foi construído mas a gente tem um marco da responsabilidade imensa que é a partir de agora de agora nós continuarmos a construir esse programa que é tão significativo não só para a universidade como é significativo para todos nós aqui nesse momento então agradecendo mais uma vez nós estarmos todos aqui reunidos apesar da pandemia nós queríamos estar né é presentes é muito mais gostoso mas nós estamos aqui e como diria o meu chefe maior o professor Elvi nós caímos para cima essa expressão dele já ganhou até o Brasil porque quando a gente não pode e a gente tem uma dificuldade eu digo que a gente a gente atua como os 300 né a gente se vê à beira do abismo a gente não desiste da batalha e a gente reconstrói e como diz o professor Elvi a gente faz melhor então nós temos aqui o desafio nós estamos ali né na beirada do precipício e o nosso desafio é construir algo ainda maior e vencer essa batalha que eu tenho certeza que nós temos todas as condições para vencer então parabéns a todos obrigado pela parceria por essa cooperação por esse espírito de família que nós temos no programa e que a gente possa continuar trabalhando por muitos mais anos com a cooperação de toda a universidade aqui agradecendo a universidade na figura do nosso reitor obrigada boa noite a todos muito obrigado professora Tânia agora convidamos para fazer o uso da palavra o magnífico reitor e professor do centro de estudos sociais aplicados professor Sérgio Carlos de Carvalho boa noite magnífico reitor boa noite boa noite professora Tânia boa noite Elvi cumprimentando vocês eu quero cumprimentar todos que estão na mesa boa noite professor Felipe é um prazer recebê-lo na Universidade Sabal de Lombrina eu não o conhecia portanto é um prazer duplo recebê-lo e conhecê-lo se esse grupo seleto aqui ele avaliza o senhor eu confio acredito e só posso reproduzir os elogios que eles fizeram aqui ao senhor eu fui diretor do CESA eu ocupei a função de diretor do CESA e já acompanhei a batalha para nós termos o doutorado em direito como reitor eu nesse momento tão dramático para a sociedade brasileira para o mundo para a sociedade brasileira para nós para os servidores públicos e para nós que trabalhamos com pesquisa e produção científica nós tivemos a felicidade no CESA no curso de direito de mostrar que é possível fazer mesmo sob as condições mais adversas quem esperaria eu para muitos de vocês que me conheciam eu pedi voto para ser reitor mas eu jamais imaginaria que nós nos encontraríamos numa situação como essa que nós enfrentaríamos numa situação tão adversa como essa e eu também jamais imaginaria quando a situação apareceu que eu tivesse tanto orgulho da minha instituição tanto orgulho dos docentes dos discentes dos técnicos do CESA e do curso de direito que a marca histórica é você ter a primeira aula nesta condição aliás quis o destino que essa aula dia 3 3 de março corresponde à data que há 21 anos eu dei a minha primeira aula na UEL então o destino o destino me me deu esse presente de estar aqui com vocês na aula inaugural do curso de direito que eu também fiz uma modesta contribuição sob o ponto de vista administrativo e da torcida e quis também que a aula inaugural fosse nesse dia todos que estão aqui eu conheço todos eu tenho respeito e gratidão pelos momentos que nós convivemos porque o senhor serviu muito bem era os parceiros das sextas-feiras saindo das aulas da manhã mas estou aqui pelo lado da relação pessoal mas estou aqui para cumprir um dever um dever público do reitor de uma universidade pública que está fazendo a abertura da cerimônia da aula inaugural de um programa de direito que eu tenho certeza absoluta que pela pela luta e pela dedicação de vocês mas pelo exemplo que vocês deram e estão dando para o Paraná e para o Brasil na tenacidade na insistência de produzir ciência numa universidade pública num país como o Brasil num estado como o Paraná essa tenacidade vocês demonstraram vocês tenho certeza absoluta que quando vocês entram quando vocês estudantes entram no curso de direito entram no curso no mestrado em direito e agora estão entrando no doutorado em direito uma das primeiras coisas que esses professores fazem para vocês com vocês é dar o direito a vocês de duvidar de colocar qualquer verdade produzida pelo conhecimento humano em cheque em dúvida eu não tenho tenho a mais absoluta certeza a universidade faz isso e esse programa faz isso todas as verdades estão em cheque todas as verdades estão em cheque e esse é um dos motivos de homenajar o programa de direito e o curso de direito mas eu tenho certeza absoluta que os estudantes de graduação que os estudantes do mestrado e que os estudantes do doutorado recebem desse corpo seleto de professores de pessoas honoráveis no conhecimento das suas áreas recebem um treinamento para descobrir para desenvolver um método para questionar essas verdades e encontrar uma nova verdade ou não ou descobrir que a dúvida não era uma dúvida pertinente tenho certeza que o método científico graça e é fundamento deste curso é fundamento desse programa se tal não fosse nós não teríamos aqui nós estaremos aqui prestando essa homenagem ou nesse momento festivo tenho certeza absoluta por isso a importância maior ainda desse programa porque nós vivemos no mundo uma onda de questionamento e de dúvida de todo o conhecimento humano produzido nos últimos 200 300 anos no entanto as respostas são respostas banais são respostas que não são respostas que fazem jus a toda dureza que vocês professores que vocês mestres vão impor a esses estudantes que estão entrando duvidar faz parte do direito que nós damos a cada um de vocês mas nós damos também os instrumentos para que vocês e para que a pesquisa avance e descubra novas verdades no entanto nós vivemos um momento em que qualquer pessoa banal questiona escreve e dissemina e isso passa a ser verdade para um conjunto de pessoas no mundo então nós temos que resistir e fazer jus a todo o esforço de produção científica e de produção do método científico que está nos programas de pós-graduação no Brasil e no mundo para que nós consigamos ser efetivamente nós universidades brasileiras universidades do mundo consigamos ser os instrumentos que vão garantir a sobrevivência da humanidade e vamos garantir a saída da humanidade para essa crise que é muito provavelmente a maior crise pela qual nós vamos passar nas nossas vidas então eu saúdo o curso de direito não só pela amizade não só pelo conhecimento que eu tenho com vocês mas pela importância simbólica que instaurar essa primeira aula essa aula inaugural tem nós estamos conversando da maneira como nós não queríamos nós queríamos estar nos confraternizando nesse momento mas estamos fazendo isso porque é a forma de fazer avançar o conhecimento científico avançar o método científico e estancar a produção de conhecimento banal e a partir de questionamentos que e de respostas que não aplicam o método então parabéns a todos vocês do curso de direito parabéns a todos os estudantes parabéns ao histórico de pessoas que lutou por isso e viva a ciência brasileira viva a ciência no mundo e a partir da ciência que nós vamos sair desta crise e nós vamos garantir a sobrevivência da humanidade e como paradoxo eu tenho fé na ciência mantenhamos a fé na ciência do método científico bom boa aula inaugural para todos e todas agradecemos as palavras do nosso magnífico reitor convidamos a todos para permanecerem na sala e passaremos agora para a conferência inaugural do doutorado em direito da universidade estadual de londrina que será proferida pelo professor e doutor Felipe Chiarello de Souza Pinto o professor Felipe é mestre doutor em direito pela pontifícia universidade católica de São Paulo professor titular da faculdade de direito e do programa de pós-graduação mestrado e doutorado em direito da universidade presbiteriana Mackenzie onde foi diretor da faculdade de direito e atualmente ocupa o cargo de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação o professor Felipe também é docente colaborador no programa de pós-graduação em direito da universidade de passo fundo Rio Grande do Sul atualmente o professor Felipe também ocupa o cargo de coordenador adjunto de programas acadêmicos da área do direito junto a CAPES o professor Felipe é bolsista de produtividade em pesquisa junto ao CNPq e a conferência que será ministrada pelo professor terá como título os desafios da pós-graduação caminhos e perspectivas antes porém ouviremos uma breve saudação proferida pelo professor Marcos Stricker Soares professor Marcos fique à vontade uma boa noite para o senhor boa noite a todos boa noite professor Sérgio magnífico reitor Dão Léo gostaria de cumprimentar aqui cada um dos colegas e amigos mas eu quero aqui dizer somente a alegria de estar aqui num dia como esse com a companhia de pessoas que foram e são tão importantes na minha vida um instante muito importante antes de fazer a saudação ao professor Felipe que era trouxe busquei aqui no acaso veio a lembrança minha primeira lembrança do mestrado em direito da UEL foi uma uma defesa de dissertação da professora Jussara lá não lembro se 1981 1982 eu era aluno do primeiro ano do curso de direito e queria ir para a vida acadêmica e soube que teria defesa eu era aluno da professora Jussara e fui assistir a sala cheia um instante importante muito bom e desde aquela época tenho acompanhado mestrado em direito da UEL e graças a Deus faço parte desse grupo e dessa instituição vamos seguir aqui com a cerimonial então quero aqui saudar o professor Felipe amigo pessoa que tive oportunidade de conhecer na PUC de São Paulo quando éramos doutorandos em direito do estado em direito constitucional e tive a oportunidade também de trazer o professor Felipe para uma palestra aqui em Paranavaí eu acho que em 2001 2002 não me lembro muito bem quando o professor Felipe era representante dos pós-graduandos em direito dos pós-graduandos não era em direito de todos os pós-graduandos do Brasil junto ao CTC da CAPES e soube histórias conheci tive informações curiosíssimas que hoje tenho na lembrança o professor Felipe é uma pessoa falar do professor Felipe não é difícil porque quando a pessoa é uma pessoa que que traz dificuldades você pode ter dificuldade para fazer apresentação aqui eu tenho uma alegria muito grande o professor Felipe é uma pessoa que escolheu a vida acadêmica e a política acadêmica não pelo acaso escolheu pelo dom ele tem uma capacidade de transitar na política como poucos poucos têm e além além do dom da capacidade ele trabalha muito também é uma pessoa que se dedica bastante para cumprir as suas obrigações professor eu quero dizer que o programa em direito e o programa em direito negocial mestrado e agora também doutorado em direito negocial aqui da UEL é um programa pequeno é um programa com poucos professores mas é um programa de um pessoal que trabalha bastante bastante dedicado e que tem trabalhado há muito tempo desse modo não é à toa que temos aí bons resultados com o nosso trabalho obrigado professor Felipe por aceitar o convite um instante muito importante para nós e seja bem-vindo ao UEL faça seja sempre bem recebido venha sempre em outras oportunidades é uma alegria tê-lo aqui conosco nesse dia especialmente seja bem-vindo professor boa noite boa noite a todos convidamos portanto para fazer uso da palavra nosso palestrante da nossa noite professor Felipe Chiarello que está com uma das imagens de plano de fundo mais bonitas de todas professor boa noite muito boa noite obrigado professor Arthur é uma alegria estar aqui na UEL nossa depois de tantas falas lindas extremamente emocionado eu queria começar obviamente com uma saudação especial magnífico reitor professor Sérgio Carvalho é uma honra também conhecê-lo espero que possamos aí trocar ideias interessantes sobre a pós-graduação que tem sido realmente como o professor Max falou o foco da minha da minha dedicação fiquei muito feliz de ver nos grupos a professora Tânia colocando e os amigos comentando que a gente tem graça dos grandes amigos e a professora Tânia não é tudo isso a gente tem grandes amigos então as pessoas simplesmente são parceiras mas é uma alegria estar aqui eu olhei assim a foto da UEL quando estava me inspirando aqui para a palestra e falei nossa vai ser esse meu plano de fundo então já estou aqui em casa estou no jardim da UEL estou aqui bem de frente para a universidade e olhando eu fico mais próximo de vocês como foi falado nós estamos num momento difícil momento duro o magnífico reitor falou isso o professor Elvi falou também essas ponderações mas eu queria me sentir mais próximo queria me sentir parte desse momento importante da UEL por isso que eu escolhi esse plano de fundo para poder estar mais perto de vocês mesmo que virtualmente bom eu queria então saudar o professor Elvi que é o nosso coordenador do programa é uma alegria revê-lo o meu querido Marcos me deixou emocionado porque ele foi meu colega de classe e vocês fizeram assim surpresa colocaram para o último ali porque a gente tem uma história juntos viu todas as minhas eleições políticas acadêmicas na presidência da PG da PUC na presidência da NPG Associação Nacional dos Pós-Graduandos era um amigo querido de convivência então olhei e falei que saudades que bom poder ver e isso que ele falou é um fato tanta gente boa tanta gente de qualidade nesse programa tanta gente que eu conheço a história que eu participei eu nunca me canso de ver a professora Jussara com a sua oratória falando ela é brilhante e é tão bom poder revê-la professora Maria de Fátima uma querida a gente se encontrou em tantos lugares em tantos compédias professora Jussara Maria de Fátima é tão bom rever todo mundo queria agradecer o convite também do meu amigo Belinete Belinete a quantidade de meses que já dividi com ele nos compédias é incrível inacreditável então eu me sinto em casa na UEL eu me sinto extremamente acolhido e além disso eu tenho eu tive um o orientando de doutorado o Fábio Benfatti que foi da graduação e do mestrado na UEL brilhante brilhante e é muito bom esse compartilhamento como a professora Tânia falou essa parceria entre Mackenzie e UEL e o Fábio defendeu o doutorado um professor brilhante um quadro então é muito bom ter essa ligação também ter essa ligação forte com a Universidade Estadual de Londrina eu eu vou compartilhar a minha a minha tela mas antes eu queria contar uma história rápida dois segundos eu estava o professor Marcos estava falando do nosso mestrado então foi um doutorado mas no mestrado quando eu entrei na PUC São Paulo eu tive dois professores que marcaram profundamente a minha formação acadêmica na época só tinha mestrado aqui em São Paulo na PUC e na USP e eu queria fazer mestrado em tributário porque eu estava advogando em tributário lá em Santos eu sou de Santos eu estava advogando em tributário e eu queria fazer mestrado com o professor Paulo de Barros Carvalho que era o professor coordenador do nosso mestrado na PUC São Paulo na época e eu li tudo que tinha que ir para ler da vida dele fiz uma prova assim com quatro quatro folhas de papel ao maço e eu falava assim a posição mais acertada do professor Paulo de Barros Carvalho pacificou a questão do professor Paulo de Barros Carvalho tudo para poder tentar entrar no mestrado naquela porque eu era muito novo saí da graduação já fui direto para o mestrado estava indo super bem nas matérias estava muito feliz até fazer um crédito com o professor que estava começando e eu fiz uma fala gente sobre imunidade e isenção tributária que era uma posição do professor Paulo no artigo que ele tinha publicado num seminário na frente da sala de aula e o professor lá assistente aquele professor falou assim isso que você falou na frente de toda a classe isso que você falou é imbecil que era a coisa mais imbecil que eu já ouvi em toda a minha vida foi uma coisa meio dura para você ouvir aquilo num mestrado um aluno um estudante que está começando a vida acadêmica e eu falei professor para falar a verdade essa fala não é minha é do professor Paulo de Barros Carvalho seu chefe do programa aqui aí ele falou aonde Paulo de Barros disse aí eu cometi o meu primeiro erro da vida acadêmica eu peguei o trecho peguei o artigo e li falei gente então eu vou ler o trecho e li o artigo li o trecho com aquela sensação o pessoal deu aquela risadinha na classe ele ficou meio vermelho eu falei não pegou bem esse tipo de coisa ele falou assim bom mas você não deve ter lido até o final esse trabalho e o Paulo de Barros deve desdizer isso ao final meu chefe às vezes é um pouco prolixo eu pensei outra coisa que eu aprendi naquele dia não fale mal do seu chefe por um artigo dele que você não leu porque ele fica sabendo no dia e aí eu falei bom professor eu não sei mas ele diz no parágrafo seguinte quem pensa o contrário disso leu apressadamente a constituição brasileira e aí eu fiquei assim nossa tinha um amigo meu na frente da classe gargalhava eu falei assim para pelo amor de Deus ficou aquela sensação horrível e o professor encerrou a aula falou olha vou encerrar a aula acho que já deu não sei o que eu falei foi péssimo e meu amigo falou você está ferrado aquelas coisas de estudante de mestrado e aí o professor me entregou o cartão dele e falou assim amanhã vai até o meu escritório leve esse texto que eu quero debater esse texto com você tá bom o dia seguinte ele marcou às 14 horas eu cheguei 15 para as 2 às 14h45 ele me recebeu para eu entender quem eu era na hora do Brasil 4h45 quando eu entrei ele falou você não veio discutir o texto você veio aqui porque você me humilhou na frente dos alunos e eu vou reprovar você na disciplina não importa o que você escreva eu falei professor mas era um debate acadêmico ele falou não não tem jeito você só tem uma saída aí eu falei qual? ele falou trancar minha disciplina e fingir que você foi fazer alguma outra coisa eu não tenho mais que ver você você não tem mais que me ver aí eu falei meu Deus mas eu vou perder um semestre aqui aí ele falou então paga para ver aí eu falei professor me dá 24 horas para pensar aí ele falou tá bom aí eu fui até a Terezinha que era secretária da nossa pós-graduação Marcos lembra da Terezinha? aí fui até a Terezinha vocês lembram? aí a Terezinha me recebeu e falou Felipe o recurso da prova hoje depois do Lafayette o Osório mudou isso no Regimento da PUC mas a Terezinha falou Felipe o recurso da avaliação vai para o professor da disciplina ou seja eu ia recorrer e ia para ele a nota da minha prova e aí eu falei bom então eu vou assinar assinei o papel com ele assinou comigo acabou falei bom cheguei em casa encontrei meu pai numa sexta-feira à noite lá em Santos desci a serra encontrei meu pai na cozinha falei pai o jeito acabou comigo hoje na PUC ele falou filho às vezes alguém acha que está te puxando para baixo mas está te empurrando para cima falei pai autoajuda sexta-feira à noite não para com isso e ele tinha razão que no semestre seguinte o Celso Bastos eu fui fazer a disciplina com o Celso Bastos e a Maria Garcia Maria Garcia era assistente do Celso Bastos e o trabalho que o professor tinha falado que era imbecil eu reescrevi assim alguma coisa mais para a área de constitucional e apresentei o mesmo trabalho e a professora Maria Garcia e o professor Celso Bastos selecionaram como trabalho da turma para publicar na revista do IBDC que era uma revista extremamente importante para nós uma revista muito tradicional na PUC e quando eu pensei mesmo o artigo da classe foi selecionado para publicar foi a primeira publicação de vulto acadêmico meus professores publicamos na mesma revista eu não tive dúvida levei uma garrafa de vinho lá no escritório do Celso Bastos e fui agradecê-lo falei professor eu queria agradecer o senhor me resgatou ele falou Chiarello você sabe que eu acabei de fazer um congresso com o Roberto Rosas se você quiser a Flávia Piovesa volta eu faço uma carta de recomendação para você ir para fora do Brasil eu falei nossa professor mas tem essa possibilidade claro vai você vai para Harvard e tal e eu falei professor é o tempo de eu terminar o namoro e arrumar a mala aí ele falou não mãe isso é para daqui a três meses que ela volta aí você vai aí eu falei bom então eu namoro mais um pouco depois daqui a pouco eu arrumo e tal e aí três meses depois eu fui embora fiquei um tempo com o professor Richard Parker graças a carta de recomendação do professor Celso Bastos naquela época depois fui com Norman Dorsen na New York University isso mudou minha maneira de pensar a pesquisa mudou minha maneira de lecionar mudou minha maneira entender a pós-graduação mudou tudo e eu penso que eu quero ser como eu falei dois professores marcaram a minha formação acadêmica um para um lado um para o outro e eu penso em ser o que ele foi para mim todos os dias da minha vida da minha formação eu quero ser esse segundo professor eu quero ser eu quero mostrar a gratidão que eu tenho pelo professor Celso Bastos para o professor Maria Garcia nesse sentido então eu queria compartilhar com vocês a minha tela rapidamente estão vendo? perfeito? perfeito professor obrigado então esse é meu contato pessoal não é meu contato da Proreteria do Mackenzie não é meu contato da Capes é meu contato pessoal porque eu sei que vários alunos agora estão assistindo esse é um momento muito especial do nosso programa de pós-graduação e eu estou assim se vocês tiverem alguma dúvida algum algum contato alguma coisa que vocês queiram falar alguma troca eu estou à disposição quero deixar esse contato com vocês para para a gente poder trocar ideias tá bom? no final de 2019 eu realizei um sonho eu e o professor João Paulo Ismanio aqui da Faculdade de Direito do Mackenzie terminamos o ano fechamos o ano de Yale dando uma palestra na Yale Law School e para mim foi uma coisa um sonho realizado da minha vida e eu olhei esse pórtico na entrada e pensei a pessoa que está fazendo uma pós-graduação no Instituto Senso como a CAPES fala a coordenação de aperfeiçoamento pessoal do ensino superior ela está aqui para lecionar nós formamos quadros para a educação do ensino superior e aí me lembrei o quanto a gente precisa rediscutir a sala de aula e os processos educacionais processos de sala de aula ainda mais agora depois da pandemia e eu vi essa foto do pórtico da faculdade de direito da Yale Law School e vi o professor sentado os alunos dormindo e o último aluno ali pensando meu Deus para por favor para e aí pensei bom está na hora da gente pensar sobre alguns aspectos primeiro quanto seria o attention span você que está no YouTube nos acompanhando você pode chutar quanto tempo um aluno presta atenção numa aula meramente dispositiva hoje virtualmente ou até numa presencial ou sem presencial quanto tempo o aluno tem de atenção depois ele perde atenção numa sala de aula hoje em dia quantos minutos vocês acham que o aluno presta atenção na professora ou no professor então eu sei que vocês estão já chutando no chat aí ou colocando suas posições eu vou dizer para vocês a última pesquisa de Harvard não é tão otimista o índice de atenção o attention span é de oito minutos depois de oito minutos o aluno perde atenção naquilo que o docente ou docentes estão falando então se em oito minutos ele já está mexendo no WhatsApp ele já está mexendo no Instagram ele já está vendo outras coisas a gente precisa repensar essa hiperconectividade o Brasil é o quarto país mais conectado do mundo então a gente teve um impacto significativo nesse modelo agora inclusive pós-pandemia o país está atrás da China Índia Estados Unidos e o nosso país está um pouco à frente da Indonésia que persegue o Brasil em número de conectividade e eu pensei bom está na hora da gente rediscutir também dentro dessa fala para o programa de mestrado e doutorado a gente tem que repensar as práticas de ensino e nós vamos conviver com uma geração que é a geração Y gente vocês vão dar aula para uma geração que é diferente da geração dos professores e esse conflito existe em sala de aula o professor Garcês da UGV fala claramente na nossa época a gente tinha um pacto pedagógico que era o seguinte você dava cinco anos da sua vida para a professora para o professor porque você sabia que ele ia te transformar em uma pessoa melhor então você falava assim não, eu vou te entregar minha formação minha vida e o professor falava você vai ter que ralar comigo aqui você vai ter que se esforçar e eu vou te transformar em uma pessoa melhor esse era o pacto pedagógico hoje não só a geração Y não está disposta a abrir mão dos cinco anos porque tudo é muito imediatista tudo é muito rápido tudo é muito dinâmico como ela se ressente por que esse professor não gosta de mim por que me persegue por que não gosta então eu queria dizer que a gente tem a gente tem um conteúdo do novo modelo de sala de aula esse gráfico eu copiei de Harvard quando eu estava lá uma aula eles acreditam que uma aula palestra meramente expositiva ela tem 5% de conteúdo de aprendizagem você vai lembrar de 5% do que a pessoa falou se tiver um material de leitura você vai chegar a 10% mas não é uma característica brasileira então não adianta a gente copiar o método de Harvard e achar que a gente vai colocar um monte de material de leitura e os alunos vão acompanhar com a leitura então não basta aplicar é só debater se você utiliza recursos audiovisuais e demonstrações como essa que eu estou fazendo no PowerPoint já chega a 30% 20 a 30% se você trabalha os grupos de discussão entre os alunos interage com eles eles chegam a 50% de aprendizagem se você pratica exercícios e cases e engaja com outras ferramentas como o Kahoot ou outras ferramentas interativas eles chegam a 75% e se o aluno é seu monitor ou monitora que é o índice maior de aprendizagem ele chega a 80% do conteúdo e aí tem esse gráfico que eu acho interessantíssimo que é os americanos colocaram eletrodos nos alunos na sala de aula e na vida assim no dia a dia e durante vários dias eles monitoraram os alunos dessa nova geração para verificar como é que o cérebro deles se comportava e é muito interessante porque em alguns momentos o cérebro deles ficou flatline que é não tinha atividade cerebral e na sala de aula em alguns momentos o aluno estava lá mas o cérebro dele não compareceu e em outro momento quando ele estava assistindo YouTube Netflix etc em alguns momentos o cérebro dele também não tinha atividade depois disso gente eu nunca mais acordei no meu dormindo em sala de aula porque vocês estão vendo ali no meio que tem atividade cerebral quando está dormindo então às vezes mais inclusive que se ele estiver na sala de aula então eu deixo o Rui Barbosa que falava isso mas enfim eu queria passar um vídeo rápido para vocês que resuma um pouco desse conflito de gerações e eu acho fundamental para o nosso debate o que você está fazendo agora? é isso que você realmente ama? milhões de pessoas neste momento estão fazendo exatamente o que faze eles feliz mas espera um tempo você você tem uma grande parte da sua vida trabalhando e qualquer trabalho tem a potencial para você ir embora eu acho que é uma boa hora para uma desfile mas claro há um bright side e e a melhor coisa é é off as a matter a fact a forma que trabalha influencia o comportamento e comportamento e se coisas são de diferentes para você e para todos outros é bom saber que os que realmente capturam a ideia são aqueles молодos conhecidos Otherwise known as Generation Y, G, We, Globalists, OK We know you heard about this They represent a new workforce in the global market And have high aspirations Half of them already have or plan to open their own businesses Because of their digital, liquid and collective mindset They are affecting the way we produce and work in the future Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s Rules were a lot clearer back then The workspace was confined to the office Responsibilities were individual-based and very specific And you knew exactly the right time to start and finish your day At that time, after the world wars The institution represented the security that everyone was dreaming about Because of this, it made total sense to be a company man And respond well to linear and hierarchical structures But be careful Once you chose a career It was a decision that would pretty much last for the rest of your life Older workers would teach young ones Because putting in long years of experience was essential If you wanted to grow within the company Having a job would guarantee social status And was the first step towards marriage And a first kid, nine months later Work didn't mix with personal life No bringing work home But baby boomers worked a lot It's been a hard day's night And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of And they knew that a big payoff would come Even if it would take a while However, Generation X redefined the time relationship between work and reward Super confident, extroverted, very competitive And doing everything in their power to achieve quick growth These guys were always on the lookout for better offers A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy Without taking their experience into account As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent They relied on degrees, including MBAs and PhDs To get ahead of their competitors In this more individualistic style of thinking A nice wardrobe and a business card Could help them close better deals and expand their network Being in the right place at the right time Is what would define the work schedule Business time was extended into the happy hour This mix between personal and professional life Turned a workaholic into someone who was admirable And even sexy In the grace of your love The winner was whoever could get onto the board of directors In the shortest time possible I can do anything if I can just get a chance And thus immediately live out the pleasures of this achievement If you want the money You control the witness I leave you lonely Don't mind your way for business But today the journey's a little different It really seems more important to have fun on the ride Than to make it to the final destination Ironically, millennials, those unpredictable kids Are the ones perfectly translating this new vision In a time when pleasure determines professional accomplishment They know, like no one else How to recognize opportunities that link passion with work The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom And the new collective power Are painting a brilliant and never before seen scenario No wonder millennials are so impatient The speed at which they connect with the world Sets the pace for their work relations Projects that only will make a difference in the long term Just don't stimulate them And they need constant feedback So they can feel that their efforts are being recognized So? It's great! I love it! The traditional pyramid inside of companies Doesn't really fit with these anxious young people They're excited about working with older generations But only if the relationship is on equal terms And with mutual respect It's all about exchanging knowledge No matter your age Being that millennials find empowerment In discovering things on their own It's natural for them to diversify their channels And seek out informal types of education Instead of simply picking out a major In the end, professional commitment Is not just a norm It's something that naturally comes from truly engaging experiences Besides having a job It's become more important to have a purpose That can be carried out in different forms at the same time Mobility, shared workspaces, home offices And the possibility to create your own hours Make work always present, anytime and everywhere For that reason, people with different work styles Are having more freedom to tap into their talents And even those with introverted personalities Can transform their ideas into million-dollar businesses Yes, you can stay in your pajamas As long as you maintain an updated And attractive profile across your social network As you can see, flexibility is really the way to go Millennials are fascinated when they get involved in works in progress And feel motivated by learning new skills They're excited about an open and forever beta world Where testing and messing with something unfinished Is the only way to create the new Millennials need, more than ever, to feel autonomous And they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively They can change direction quickly and don't let attachments hold them back It's about living better in the present With no illusion that the future can be controlled That's because of one simple thing Whoever adapts more easily can evolve along with the changes And if you feel overwhelmed by everything so far And are looking for the right answer Well, sorry! We're still going to ask you another question Are you doing what you love right now? No! So start! The clock is ticking and your life is in a hurry Discover your life's purpose and make it happen Loving your work will put you in motion It's the only way to lead a fulfilling life Every day É, gente... Vocês viram que mudou, né... A vida mudou E eu vou provar pra vocês Vamos às provas 3 fortes eu vou provar para vocês a nossa mudança de mentalidade. Primeiro, em 2005, o conclave do Papa Bento XVI, nós sabíamos que a fumaça branca ia sair, nós sabíamos que nós íamos ver ali trechos das coisas, nós sabíamos que a nossa memória era perecível e nós podíamos conviver perfeitamente bem com isso. No conclave do Papa Francisco, já em 2013, a mesma praça, olha só, nossa memória tem que ser permanente, ela não basta mais ser perecível, ela tem que ser permanente, ela tem que estar acessível em uma nuvem, senão ela não é a nossa memória. E pior, no lançamento da Hillary Clinton em 2016, não basta mais sua memória ser permanente, estar acessível em uma nuvem, você tem que fazer parte dela. A cultura do céu muda a mentalidade das pessoas. Você foi realmente no lançamento da campanha da Hillary Clinton, mas você não está na foto. Ninguém está olhando para ela, gente, no lançamento da campanha dela. A situação mais bizarra do mundo é essa foto demonstrando a cultura e a mudança de mentalidade. Tudo é muito dinâmico. Nós temos uma pesquisa que eu vou mostrar na segunda parte rapidamente. Nós temos uma pesquisa financiada pelo Face, aqui no Mackenzie, e a gente começou a ver o quanto é dinâmico. Em 2007, o site mais acessado do mundo era o Yahoo, gente. E o Facebook estava apenas na 91ª posição, acima desse Adult Friend Finder, que eu não tenho ideia do que seja. Então, o site mais acessado do mundo essa semana é o Google. Em segundo lugar, o YouTube. O pessoal, durante a pandemia, está vendo o YouTube. O Tmall, aí já vem o impacto da China. Olha como o mundo se manifesta globalizado nesse momento. A China é o terceiro site mais acessado do mundo é o Tmall, de compras de grande vulto. O Baidu é o Google chinês. Tem gente que vai lembrar do Baidu como um bug que veio no browser deles aqui no Brasil. Mas, além do bug que tem no browser de algumas pessoas aqui do Baidu, é o Google chinês. Então, é por isso que tem tanta gente pesquisando no Baidu. O QQ é o SQ, é o Messenger chinês. Sorra, um site de notícias, tipo Wall, entretenimento, etc. O Taobao, outro site grande de marketplace da China, 360, é um provedor da internet da China. E o Facebook está na mesma posição. Olha só, o Facebook teve três primeiras posições nos últimos anos. Agora ele caiu vultuosamente. Isso deveria estar no seu celular hoje. São os aplicativos mais baixados do mundo. Apple e Android. Então, durante a pandemia, o pessoal está baixando o Telegram agora e está fazendo TikTok. Isso tem sido o retrato da pandemia no mundo. Isso no mundo, claro. E esses são os sites mais rentáveis, desculpa, os aplicativos mais rentáveis do mundo durante a pandemia aqui. Você tem aí o TikTok, o mais rentável, aí depois o pessoal do YouTube, Tinder. Então, pessoal, durante a pandemia, realmente, gente, a gente chega a algumas constatações. Por que eu falei isso? Para levantar a bola para esse momento. Eu gostaria que tivessem me contado algumas coisas sobre a pós-graduação e nunca me contaram quando eu era estudante de mestrado, doutorado em Direito. Algumas coisas importantes para você levar durante a sua carreira, algumas coisas da CAPES, das regras, das regras do jogo que não me contaram. E eu quero fazer o inverso. Quero contar tudo para vocês. Primeira coisa, gente, um programa de mestrado, doutorado, ele vem de baixo para cima. É um amadurecimento dos projetos de pesquisa da graduação. Esses projetos de pesquisa da graduação vão se consolidando, eles se alinham numa linha de pesquisa, essa linha de pesquisa dentro de uma área de concentração. Isso é um grande guarda-chuva. E ele nasce de baixo para cima. Não basta você pegar pessoas de lugares diferentes e colocar. Por isso que eu falei do programa da UEL. As pessoas se conversam há tantos anos, elas se ligam há tantos anos, elas estão unidas há tantos anos, que é uma coisa natural. Esse sucesso, essa consolidação é fruto de um trabalho que é exatamente o que a gente espera de uma consolidação de um programa. porque os projetos vão se alinhando, as pessoas vão se conversando, vão se citando. Um sabe aonde o outro está o tempo todo. E é isso que é um programa de mestrado, doutorado. Outra coisa que é diferente, muita gente confunde, a pós-graduação vai até 7 a 9. Apesar de nenhum programa de direito nunca ter tirado 7 na história da pós-graduação. E a graduação vai até 5. Então, as pessoas confundem isso. Não sei por que, às vezes, as pessoas mudaram isso. O MEC colocou até nota 7 para mestrado, doutorado, até nota 5 para graduação. Só uma referência importante. Tem programas nota 3 que são programas bons, gente. É que a Capes coloca esse conceito regular, mas é um conceito de avaliação inicial. Às vezes, o programa simplesmente está começando naquele momento. Então, o programa 6 e 7 é um critério subjetivo para a inserção internacional, em regras. A gente tem tentado colocar de forma mais objetiva. Enfim, o programa 1 e 2, 2 e 2 e 1, é um programa não recomendado, um programa que a Capes não avalia bem. Então, o seu programa pode ser nota 6 no futuro, ou 7, no mestrado, doutorado, e você pode ter nota 5 na graduação. E você vai ter excelência nos dois. Não se confunda com isso. Essas são as áreas que a gente avalia na Capes, no mestrado e doutorado. A gente, basicamente, utiliza três eixos. E aí estão os pesos maiores em dois primeiros. O primeiro é a articulação do programa. A gente verifica se a área de concentração se liga com as linhas de pesquisa, com os projetos de pesquisa, com as disciplinas, como é que esse programa se comporta, como é que essa produção se articula. E a gente verifica exatamente o que eu falei naquele primeiro slide, quando eu falei da pausa da ação. O segundo é muito importante para vocês doutorandos e mestrandos que aqui estão. Gente, a produção de cente conta muito. E a produção de cente vai contar muito também como egresso. Até cinco anos depois da sua defesa, da sua dissertação, ou tese, a sua produção vai contar para o EL. Então, é importantíssimo que você atualize o seu lápis, é importantíssimo que você mantenha contato com o EL, para que o pessoal saiba onde você está, onde você está produzindo. O impacto da formação das pessoas que estão ligadas ao programa é importantíssima a produção dos professores, que eles tenham produção qualitativa, quantitativa, que eles diversificem as coisas, que eles organizem eventos e uma série de outras questões na formação. Então, a formação trabalha a questão dos quadros, docentes e docentes, para verificar como esse programa se articula para fazer o espaço da formação. E o terceiro espaço é o impacto, impacto social, impacto na sociedade que o programa tem. Sair dos muros altos da faculdade de Direito e transformar o mundo que nos serve, cumprir a função social da universidade, enfim, trabalhar questões da internacionalização, qual o impacto que esse programa tem. E esse é o viés que nós vamos avaliar dentro dos mestrados e doutorados na CAPES. E, para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta que a CAPES tem, que é o Sucupira. vocês já devem, alunos, conhecer, vocês já devem conhecer o Sucupira. A gente brinca com nossos alunos, tem uma comissão de alunos que acompanham a nossa posição científica e a gente fala que eles ficam um Sucupirano, que a gente deixa eles entrarem no software e verifica como é que funciona. Antes deles, tinha o Coleta, que era um Tormento. Enfim, não mudou tanto, algumas coisas ainda são um Tormento quando ele puxa, principalmente, a produção do Scent. Mas a gente acredita que isso vai ser melhorado a cada momento. nós do Mackenzie estamos utilizando uma ferramenta agora, só para compartilhar, a gente tem utilizado uma ferramenta que é o Atena. Por quê? A gente verifica em tempo real, isso aqui é uma foto do meu computador, eu verifico em tempo real os docentes permanentes do meu programa, verifico quem publicou, em que periódicos, eu consigo comparar o meu programa com outros programas, ele puxa do Sucupira e do meu laço automaticamente. E aí eu consigo ver como é que está o meu programa, e aí tem uma parte que eu parametrizo, e aí eu vejo se os professores estão na nota 5, 6, etc., de acordo com os critérios da CAPES. Eu tenho utilizado essa ferramenta para acompanhamento da gestão do programa. Mas a gente faz a gestão visual de planejamento, coloca metas para todos os professores e alunos, então a gente começa com aquela primeira linha da produção docente, então a produção da disciplina, acho que cada professor tem mais ou menos 10 alunos naquela disciplina, então esses 10 alunos a gente pede que eles produzam, a gente verifica se eles produziram de acordo com a lógica da disciplina, tem a produção qualitativa docente, isso é nos últimos dois anos, isso aí foi a tela que eu fiz no meu computador para os últimos dois anos da Quadrenal, 2019 e 2020. Então a gente colocava três artigos a um, oito artigos nos extratos de a um a b um, a produção com os orientandos, a produção de livro, a organização de eventos, a participação de eventos no exterior e no Brasil com publicação de anais, a rede de pesquisa nacional e internacional, a possibilidade do Inter e de Inter, o professor visitante, o professor visitante nacional e estrangeiro, a reorganização dos grupos de pesquisa do Mackenzie, a produção técnica, a gente viu que os professores tinham em média dos programas Rota 6, 12 produções técnicas por ano, então a gente viu que os professores se cadastrassem em pelo menos 10 revistas para prestar os pareceres, etc. E ao final, o projeto financiado. Só para colocar as dimensões que eu coloquei, eu estou apenas compartilhando algumas coisas que eu gostaria que tivessem medido. Eu peguei isso aqui, gente, de todos os instrumentos da CAPES, não é só do direito. Eu peguei da engenharia, da educação, para verificar como as outras áreas pensam o que seria a internacionalização. A gente não tem que olhar só o que a nossa área pensa, a gente tem que olhar o que as ciências sociais aplicadas pensam, o que as ciências biológicas pensam sobre internacionalização. Então, aqui é um grande apanhado de todas as áreas. Gente, é fundamental a gente trabalhar as instituições de cor-tutela, a possibilidade do aluno fazer mestrado, sanduíche, doutorado, sanduíche, fazer um crédito no exterior. Esse é o nome oficial da CAPES, mestrado, sanduíche. Por que doutorado, sanduíche? Porque você passa um ano no Brasil, um ano no exterior, um ano no Brasil. Essa é a métrica. Se bem que hoje você pode passar seis meses em determinadas coisas. Então, a dupla titulação, quando você faz um convênio com a universidade internacional, o seu diploma vale aqui em Salamanca, aqui em Berkeley, e assim por diante. A participação de eventos internacionais, a gente lembra de que os eventos hoje têm um critério de avaliação, e eles têm métrica de avaliação. E nós podemos fazer organização de eventos internacionais. Eu participei de vários concursos de bancas de docentes e eles não tinham nenhuma organização de eventos. É importante vocês treinarem seus alunos e professores sempre nisso. Publicações internacionais em periódicos indexados, e projetos de cooperação internacional financiados por agências de fomento. Essas são algumas coisas que eu gostaria de ver. O antigo presidente da CAPS, o senhor Jorge Guimarães, mostrou uma vez esse gráfico na sala dele, eu tirei uma foto na época que ele era presidente, e ele fez um impacto de 20 anos, mais ou menos, da produção no Brasil, de todas as áreas, e falou que a gente precisa melhorar a produção brasileira com o impacto da produção brasileira no mundo. O impacto nosso ainda era pífio em periódicos internacionais indexados. Mas isso foi melhorando de forma articulada e hoje ele é muito maior. Só lembrando para vocês, e é uma dica interessante para os alunos e alunas, nossos periódicos A1 do Brasil não aceitam artigos de mestranos para a sua publicação. Então, quando você coloca lá que você é mestrando, ele não vai aceitar o seu artigo, porque ele tem a ideia de métricas, ele procura artigos de doutores, ele só vai aceitar o seu artigo de mestranos se você publicar junto com o doutor, porque, de certa forma, é a maneira, tem que ter um doutor com você, isso é a lógica dos periódicos A1 do Brasil. Já os periódicos internacionais indexados, pouco importa se você é graduando, eles vão ler o seu artigo, até porque, na grande maioria das revistas internacionais indexadas, os alunos tomam conta das revistas. Teve uma orientanda minha, a Mayara Ferrari Longini, que ela foi fazer doutorado sanduíche em Berkeley. Eu falei, Mayara, entra na revista de Berkeley. Ela falou, professor, mas entra na revista de Berkeley. São os alunos que cuidam. Em duas semanas, o nome dela apareceu no site, coordenadora da revista, uma das coordenadoras da revista de Berkeley. Uma aluna do doutorado. Então, é isso. Se você for olhar um artigo publicado, uma vez eu coordenava a GV, e o GVL, após a relação Lato Centro, Lato Centro. E eu tinha um aluno da Lato Centro que tinha um aluno que tinha um aluno Fábio Pereira Ribeiro. E ele tinha um artigo muito bom. Eu falei, Fábio, nós vamos mandar para a Harvard Business School esse teu artigo. Vamos ver o tempo em inglês e mandar para lá. Você vai publicar sozinho o artigo em Harvard. E aí eu mandei o nome dele, o artigo, e foi, e a Harvard Business School aceitou, e ele publicou na John Kennedy, na Harvard Business School, um artigo, um aluno da pós-graduação Lato Centro. isso mudou a formação acadêmica desse aluno. Então, JCR é o indexador de Harvard, Lab of Sciences, Copos, são algumas das bases que a gente compartilha. Depois, ao final da aula, eu vou dar uma dica para vocês, está quase, estou me encaminhando já, já estou no final da segunda parte, estou me encaminhando para mostrar para vocês uma ferramenta que vai ajudar vocês a acharem esses periódicos para publicar. Aqui são as pontuações, na ficha anterior, nesse último quadriênio, a pontuação era A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, agora, para o novo quadriênio que começou em 2021, já é essa outra pontuação, e já são esses outros extratos dos periódicos CAPES. Isso é a pontuação que você usa se você publicar um artigo em uma revista A1, hoje, ele vai valer 200 pontos para a CAPES. E livros? Os livros também foram um importante resgate desse comitê. Os livros, nós aumentamos de forma muito articulada, um trabalho importante da professora Cláudia Lima Marques, de forma muito articulada, nós aumentamos a professora Otávio, professora Flaviane e eu, aumentamos a pontuação dos livros. Por quê? Para resgatar a especificidade da área. Isso era uma das nossas promessas, já que na última avaliação quadrenal, os livros foram muito pouco considerados no direito. E agora tem avaliação de eventos. Está no instrumento oficial da CAPES, você tem um extrato agora, finalmente, para avaliação de anais de eventos. Você tem um tipo de extrato para poder pontuar os anais de eventos também. Eu brinco com os professores e alunos que, às vezes, eu vejo algumas coisas nos LATs que eu acho que devia existir uma... Isso é um meme, tá, gente? Deve existir um item no LATs que queria muito. Porque as pessoas colocam cada besteira no LATs. Você fica pensando assim, a gente tem que fazer um treinamento e eu recomendo fazer uma oficina de LATs em algum momento com os seus alunos. Porque a pessoa coloca, às vezes, confunde... Eu sou doutorando de Yale e é doutorando do Vale e assim por diante. Você fica pensando... Algumas pessoas confundem muitas coisas no LATs. e as pessoas falam... Outro dia, uma pessoa falou que mandou os artigos que estão em avaliação pelas revistas. Onde é que eu coloco isso no LATs? Mas eles foram aceitos? Não, mas eles estão em avaliação. Eu mandei lá. Mas aí, aquela coisa de você colocar que queria muito. A gente vai colocar um sub-item no LATs. Você vai colocar que queria muito e aí é uma maneira de a gente deixar isso no LATs. O professor Fernando Heinrich da USP falou que o brasileiro estava fazendo uma coisa chamada Salam Science quando a gente começou a fazer essa lógica produtivista da CAPS na última quadrional. Olha só, gente. As pessoas começaram a calcular. Bom, um artigo, um periódico a um vale 100 pontos. O livro vai valer no máximo 200 pontos. Portanto, eu vou pegar minha tese de doutorado e fatiar ela em oito artigos. E aí, eu vou conseguir 800 pontos ao invés de publicar a tese num livro para valer 200 pontos. Não tem coisa mais absurda e mais nefasta para a área de direito. Você mutilar uma grande tese, uma tese com matriz teórica filosófica que deveria estar num livro e fracioná-la como um salame em oito artigos a um para poder ganhar a pontuação. Então, essa lógica produtivista de uma produção apenas quantitativa e não qualitativa não é uma coisa que eu quero combater duramente na minha estrada pela, como o Marcos falou, na estrada da política acadêmica. A CAPES não colocou muita exigência para que o livro fosse considerado por ela. Simplesmente, a Comissão de Classificação de Livros deveria observar que se tinha 50 laudos do livro, 50 páginas, se tinha ficha catalográfica, ou seja, registro, inclusive no ISPN, na Biblioteca Nacional, e fosse fruto da produção intelectual da pós-graduação brasileira. É isso que a CAPES queria saber. E as pessoas começaram a criar regras em cima disso. Eu vi vários comitês colocando, ah, nós queremos ver qual é o número de vendas. E aí você fica pensando, nem sempre o livro que vende mais no direito é o livro de melhor qualidade. Nós passamos por isso no direito. Nós começamos a ver a avaliação. Então, é melhor a gente ter um critério muito mais interessante. E um recado importantíssimo. Gente, ninguém aguenta mais eventos todos. Sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, classe 10 para ter uma palestra no Auditório X. A classe não sabe quem é, todo mundo desce, vê uma pessoa estranha ali falando. Uma vez eu fui dar uma palestra para o Sr. Canotino, no interior de São Paulo. E quem conhece em Coimbra o respeito da cátedra, o Sr. Canotino escreve as palestras que ele vai administrar. Então, ele escreveu 30 laudos, para ter uma palestra e começou a ler vagarosamente em português, Castinho, aquela coisa. E quando ele começou a ler, os alunos começaram a vazar do auditório. Então, uma debandada. E os alunos pensaram assim, alguns alunos que não sabiam que era o Sr. Canotino, não sabiam quem era a Canotino, afinal de contas, quem é esse cara lendo esse negócio? Eu vou sair daqui e saíram. E assim, aí eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Eu estava do lado do diretor, da faculdade de Direito, daqui a pouco, veio um grupo grande de pessoas até mais velhas e sentaram no último bolo assim do auditório e deu uma enchida. Aí eu pensei, ele liberou o pessoal do mestrado. E aí eu peguei, cutuquei, falei, poxa, você liberou o pessoal do mestrado para vir assistir o que eu não tiro? Ele falou, que ela não conta para ninguém, mas é o pessoal da faxina. A gente fez eles trocarem de roupa, pediu para eles trocarem de roupa e colocou no fundo do auditório, que assim, eles não vão sair, já avisamos para eles, está tudo certo. Então, gente, é muito absurdo o que aconteceu, mas isso, e o pessoal ficou até o final, o pessoal da faxina ficou até o final assistindo o que eu não tive. Então, eu queria deixar um pedido. A gente, os eventos, eles fazem parte de uma lógica, uma lógica de sustentabilidade da universidade, do programa de pós-graduação de Direito. nós, dentro do grupo de pesquisa da Faculdade de Direito, nós fazemos um projeto. Dentro desse projeto, nós prevemos uma publicação e um evento, porque aí a nossa pontuação já é triplicada, porque nós temos o projeto, a publicação e o evento. E nós temos que buscar o financiamento nacional e internacional. Um amigo meu uma vez falou, estou pagando R$ 8 mil para fazer esse evento. Eu falei, está errado. Está errado. Se ninguém está financiando o seu evento, não tem valor acadêmico. A gente tem que lutar por esse financiamento. Vamos buscar o financiamento. Onde que eu aprendi isso, gente? Eu aprendi isso porque eu fui para Stanford em 2017 com o meu coordenador da área internacional, Pedro Buck e o Diogo Reis. A gente foi lá para Stanford e eu olhei ali o Jim Cavallaro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e contei para ele, Jim, quando você captou de dinheiro esse ano para o budget do orçamento, ele falou um bilhão de dólares. Parecia aquela série Billions, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei, a million? Ele falou, no, a billion. Aí eu falei, meu Deus, se eu captasse um bilhão de dólares, eu chegaria na mesa do presidente do presbiteriano, Mackenzie, eu quero dançar o tcha-tcha-tcha na sua mesa. Ele falava, sobe, garoto. Por quê? Porque um bilhão de dólares, gente, é uma coisa muito distante da nossa realidade, mas eu voltei indignado, falei para o Pedro, Pedro, o dinheiro está pulando, a gente não está pedindo dinheiro, a gente tem que fazer isso, a gente tem que criar essa cultura no Brasil, a gente investir nisso. E a gente começou a monitorar o orçamento do Facebook no Vale do Silício. A gente mandou um e-mail para eles, dizendo assim, olha, nós queremos que você financie uma pesquisa nossa que está sobrando aí 50 mil dólares no orçamento de vocês. E aí o Facebook falou, mas quem são vocês? Por e-mail. E aí eu falei, não, a gente é da verdade Mackenzie, do programa administrado, tal, e é interessante a nossa pesquisa para vocês. Ele falou, mas por que é interessante? Eu falei, porque é sobre direito eleitoral e fake news. E em ano eleitoral, o Facebook é a instituição mais processada do Brasil, mais do que partidos políticos, mais do que pessoas físicas, está na hora de vocês começarem a se preocupar com isso. Mandei os extratos do nosso Tribunal Superior, de tudo, e eles olharam e falaram, fill up the phone, preenche o formulário. E aí eu preenchi o formulário, vi o Pedro, o Diogo, em seis launas, e, poxa vida, em uma semana e meia, a gente recebeu um e-mail do Facebook, dizendo assim, nós vamos doar 50 mil dólares para você. Gente, nós estamos desde 2017 nisso, 2018 que chegou, e a gente já está no nono projeto do Facebook. Eles já fizeram um aporte de 2 milhões de reais, somando todos os aportes. E agora, durante a pandemia, nós conseguimos 380 mil reais do Google, o nosso novo patrocinador. Tudo isso tentando fazer uma ideia de um modelo de fluxo de financiamento dentro do mestrado doutorado. Essa é a primeira carta que eu recebi do Facebook, o nosso primeiro convênio dos 50 mil dólares. Outra coisa que eu queria deixar como minha ideia, mas apenas a minha verdade, eu acredito muito nisso. Os alunos, eles têm que aprender tudo. Aqui é o que, como você falou, a CAPES é uma coordenação de financiamento pessoal do ensino superior. Então, os alunos têm que experimentar tudo dentro do mestrado doutorado. Eles têm que vivenciar o mestrado doutorado. Então, os alunos aqui, eles se juntam em comissões. Essas comissões são geridas por um docente específico daquela comissão. E essas comissões, os alunos aprendem a mexer nas coisas. Por exemplo, tem uma comissão de acompanhamento dos grupos de pesquisa, que ela mexe dentro do CNPq, nos grupos de pesquisa. Os alunos mexem em CNPq, eles sabem mexer no software do CNPq. Eles sabem quando o grupo está desatualizado, por que desatualizar, qual foi o professor que saiu, qual foi o aluno que entrou. Tudo, eles acompanham regiamente. Tem uma outra comissão que só acompanha o nosso Sucupir, a produção científica. E, com isso, esses alunos acabam fazendo o juiz de valor da carreira deles. Eles acabam descobrindo como é que eles se portam dentro da carreira deles. Eles veem o que, como é que os professores deles produzem. É maravilhoso. todos os alunos que trabalham conosco em auxílio a eventos, tem organização de eventos, tem diploma, certificado de organização de eventos dentro do currículo deles, nacionais e internacionais. Isso já vai colocar eles na frente. Eu lembro de uma orientana minha, que passou no concurso na Federal do Mato Grosso do Sul, a Joselene Portolan, e ela falou para mim, eu quero preparar meu currículo para prestar o concurso. Ela ficou 100 pontos no currículo dela na frente do segundo colocado, só com o trabalho que a gente fez ao longo da carreira da formação dela. E tem a comunicação, eu vou explicar no meu próximo slide, que é o penúltimo, está acabando, gente. Tem uma comissão que só usa a internacionalização, só trabalha, a gente tem o manual de internacionalização. Tem uma comissão que acompanha esses degressos, lembrando de novo que cinco anos depois de sair da UEL, do seu mestrado, doutorado, a sua produção científica conta para a UEL. E naquele software que eu falei do Atena, a gente inclusive puxa o látice dos egressos, e se ele não atualizou o látice, a gente manda um e-mail. Você não atualiza o seu látice há seis meses, a gente manda um e-mail para o aluno dizendo que os pais estão lá e eles têm um mapa, é muito engraçado, o software tem um mapa assim, e eu vejo um mapa do Brasil e vejo um pontinho de cada ex-aluno meu onde está. É muito bonito. Enfim. E tem uma equipe que faz a gestão das equipes de apoio, uma equipe que coordena todas as equipes e presta relatório para nós. A equipe da comunicação, gente, que é esse slide seguinte, eu fiz um blog que se chama Comunica Mac. Isso é a ferramenta que eu prometi para vocês no final da aula. Esse blog, ele funciona da seguinte forma, nós postamos todos os dias revistas estão abertas em A1, revistas JCR, revistas Copos, concurso público para docente, concurso, evento, indexado. Todos os dias eu mando isso no Comunica Mac. Isso está, você pode se cadastrar e receber um e-mail todo dia, quatro e-mails com os seus artigos, as revistas estão abertas todos os dias. Você pode se cadastrar no Facebook, você pode se cadastrar no Instagram, o Instagram fica assim, e aparece quais são os artigos que estão abertos no dia, as revistas que estão abertas, indexadas, os eventos nacionais, internacionais. Todo dia a gente posta coisas online. Uma vez eu fui dar uma palestra lá para o pessoal do Leino, não me ensino, se eu for dar uma nota 6, e os doutorantes dele falaram que a gente está utilizando como plataforma para achar os periódicos para publicar o Comunica Mac. Eu fiquei muito feliz de poder ter criado alguma coisa para ajudar a pós-graduação a encontrar. Porque os meus professores e alunos falavam legal, mas aonde a gente vai publicar? Isso não é mais um problema, a gente pode ter acesso a isso diariamente com oportunidades de revistas e livros para você publicar todos os dias. E aí, eu finalizo com duas provocações. A primeira é, o que leva você a tomar uma xícara de café que saiu do cocô do gato da Malásia por US$75 em Nova York? Você fica pensando assim, algumas pessoas falavam assim, aliás, minha assistente colocou no chat do YouTube o Comunica, viu? Olha só, ela está me avisando. Gente, eu fico pensando no que é a questão de você contar uma história. Eu estou em Santos e a gente vê a Bolsa do Café e a exportação dos grãos. Era uma coisa que vendia em saca e hoje a pessoa transformou uma coisa que é commodity numa experiência. Então, eu sempre digo, as pessoas falam, não, mas o mercado está saturado, não, mas o mercado direito sempre tem lugar para quem é bom, para quem faz alguma coisa diferente, para quem tem uma ideia de fazer alguma coisa a mais. Então, eu queria deixar para vocês que estão iniciando, para mim é uma honra fazer parte dessa primeira palestra, primeira fala do doutorado. Eu desejo muito sucesso para o Elton. Eu quero dizer, você tem a opção de fazer alguma coisa diferente, transformar sua carreira, seu propósito numa experiência diferente. Você pode se valorizar e deve se valorizar. Eu apenas ponderei algumas coisas do caminho, mas o que motiva você? você tem a opção de fazer uma coisa que você tem a opção de fazer Te l'écrire Dans la langue de Shakespeare My désir, 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 désirable Je suis malheureux D'avoir si peu de mots T'offrir un cadeau, darling Love you, love you, darling I want you Et puis c'est à peu près tout You are the one for me, for me, for me, for me, for me, love Gente, muitíssimo obrigado Eu vou parar de compartilhar a tela Pronto, eu fico à disposição do professor El Professor Felipe Chiarello, muitíssimo obrigado Conforme combinado com o professor Elvi Nós deixamos abertos aqui para eventuais considerações Ou perguntas da nossa mesa Professores, doutorandos, ex-professores do programa Temos um tempinho para o diálogo com o professor Felipe Chiarello Professor Essa tabela que mencionou do Qualis Ela já é aprovada para a área do direito? Sim, foi aprovada, já está no novo instrumento Apesar de que o nosso Qualis não sofreu ainda avaliação Nossos periódicos Então, assim, a gente não transformou os periódicos ainda nesse extrato Mas A tabela já foi aprovada Então Já está no novo instrumento que foi aprovado pela Capes O que falta É colocar os periódicos do extrato antigo No novo Aliás, nas próximas semanas vai ser publicada a portaria final da Capes Pela presidência da Capes Sobre por periódicos no Brasil Dá para lhe fazer uma pergunta, professora Sobre o mesmo assunto Preocupação de coordenador Em relação àquelas mudanças que estavam sendo discutidas Se o próximo Qualis Ele seria por área específica No caso, a área do direito Ou seria por uma área mais abrangente As áreas mais gerais Por exemplo, de humanidades Como essa discussão acabou? Ela avançou? Sim Bom, primeiro que existe uma grande discussão Num Qualis único As pessoas começaram a falar sobre um Qualis único E aí eu queria ponderar uma coisa Que o presidente da Capes O senhor Benedito levou em consideração Não dá para você comparar direito com medicina, por exemplo O artigo do Genoma O artigo que mapeou o Genoma Ele foi publicado com 1.500 assinaturas Qual periódico do direito Tem 1.500 assinaturas 1.500 autores no artigo Você não tem isso no direito Então não dá para você comparar O número de artigos indexados no direito Com o número da medicina Se você for olhar o JCR Os indexadores do Web of Science Você vê o número de pontuação Das ciências biológicas Ou da física Onde os isótopos São iguais no Brasil e na Antuérpia E não dá para você comparar É incomparável Agora A gente precisava dizer Por exemplo Qual o critério Que as humanidades vão dar Para avaliação desses periódicos Porque alguns critérios das humanidades Eram extremamente Irrelevantes E aí Essa foi a grande discussão Que a gente teve nas humanidades E Está próximo De ter um desdobramento Para que as humanidades Tenham Quales muito mais Aproximado da sua realidade Uma coisa que o presidente Falou semana passada É Nós não vamos matar As revistas nacionais Nós vamos privilegiar A questão das revistas nacionais Também No Quales das humanidades Nós vamos reconhecer A especificidade da área de direito Mas nós queremos que as humanidades Digam Qual é a importância Que esses periódicos Têm para elas E por quê Esse foi o Esse foi o E esse é o encaminhamento Da discussão Essas 48 horas Inclusive Trocamos mensagens Eu, Otávio, Flaviane O próprio presidente da Capes Sobre alguns desdobramentos De alguns periódicos Da nossa área De como a gente acha Que isso vai ser Enquadrado É a nossa preocupação Professor Eu queria dar os parabéns Pela palestra Adorei Até Porque eu tenho uma Uma fala Com os meus alunos Que é uma alegoria Que eu peguei da administração E que eu acho ótima Que ele equipara Quem era O jovem Da nossa geração Que ele era um jogador Do Como se fosse Um videogame Atari E quem é o jovem Dessa nova geração Que é aquele do Minecraft Então O jogador do Atari Vivia numa vida Desenhadinha Com níveis Com estruturas Muito bem definidas Ele sabia O seu ponto de partida O seu ponto de chegada A competição Ele colocava para si Os conhecimentos Ele vivia Num mundo de competição E quem é O jovem de hoje E a sociedade De hoje É o jogador Do Minecraft Uma hora Uma hora Eu sou o chefe Uma hora Eu faço parte Da equipe O recurso Eu vou Aquele que está No ambiente O que eu vou construir Depende daquilo Que o mundo apresenta Então Eu adorei A sua fala Os pontos Como eles foram trazidos Porque ele Elucida Bem esse jovem E o desafio Que a gente tem Porque Eu pelo menos Não falo pelos demais Mas vou falar por mim Eu digo que eu estou no gap Eu sou aquele Do Atari Tentando conversar Com o do Minecraft E isso É um desafio Isso é o desafio Da docência Esse é o desafio Da docência E por isso Que eu quero colocar Os doutorandos Mestrantes Porque eles vão ser Esses Eles vão ser Essas pessoas Que vão dialogar Com esses alunos Que eles vão pegar Esses alunos pela frente Está na hora De eles se Se apropriarem Desse discurso E essa analogia Do Minecraft É excelente Mas parabéns Professora Adorei Oi Eu levantei a mãozinha Aqui Adoro você levantar A mãozinha Obrigado Pelas suas palavras Nós aqui No curso de direito Essa semana Estamos passando Por um processo De alteração Da grade curricular Com vistas A inserir As atividades Extensionistas Obrigatórias agora E nós vimos Que a integração Interação Integração Com a sociedade Ela corresponde A um terço Do processo De avaliação Dos programas Nós aqui Na UEL Nós já temos Essa preocupação Já há algum tempo E o questionamento Que toda universidade Deve ter Que toda universidade deve ter E eu percebo Que às vezes Os professores Colocam vários Projetos de pesquisa Nos celulares E não colocam Projetos de extensão Nenhum Projetos de extensão Então é interessante A gente pensar Nisso também Mas A nossa vocação Passa também Por uma missão De De como Qual é o impacto Que esse programa A produção científica Desse programa Tem Para a comunidade Que o serve Para quem Nós estamos produzindo A gente O nosso modelo Professor Miguel Ele passa Pelas clínicas jurídicas A gente A gente visitou Nesse ano de 2017 A gente foi visitar As maiores clínicas jurídicas Do mundo Nós visitamos Stanford Nós visitamos Chicago Ohio State University Eu lembro que eu fui Num evento de clínicas De Chicago E uma professora Da Da Bloomington Indiana De uma clínica De políticas públicas Fez uma fala Que foi assim Brilhante E comigo Estava o Pedro Eu falei assim Para ele Nossa Foi a melhor fala Do evento E eu falei Mas eu nunca tinha ouvido Falar de Bloomington Indiana E aí ele falou assim Não A clínica deles é boa Está em sétimo lugar Nos Estados Unidos E tal Que ele tem USA Rank Aí eu falei assim Ah, mas sétimo lugar Eu nunca conheci Ele falou Cara Eu fiz aqui o Google Maps Se a gente pegar o Google Maps Dá para a gente chegar lá Em nove horas e meia Eu falei Pegar o carro agora E ir para lá Ver a clínica Em nove horas e meia Ele falou não Se você quiser desistir Eu vou entender Aí eu falei Dá a chave do carro E aí a gente pegou Eu dirigi as primeiras Seis horas Olha só isso Dirigi as primeiras Seis horas Xingando ele Porque Eu não queria dirigir Nove horas e meia Dirigi as primeiras Seis horas E aí depois Ele pegou o carro A gente chegou lá E foi conhecer a clínica Depois eu acabei vendo Que o campus era lindo Era um campus Dentro de uma reserva Ecológica Um lugar maravilhoso Bloomington A cidade de Jim Em torno da universidade Mas eu fiquei ainda Reclamando com ele Porque eu fiquei muito doído De ter que fazer aquela viagem Depois a gente ia continuar Para Ohio Então eu fiquei muito brava E aí eu fiquei falando Eu ficava tirando sarro Bloomington E quando eu cheguei no Brasil 20 dias depois Bloomington Assumei o primeiro lugar No ranking norte-americano Com a clínica de políticas públicas E eu falei Espero que o Pedro Buck Não veja E daqui a pouco Ele mandou uma mensagem Para mim Go Indiana Go Porque era o primeiro lugar Dos Estados Unidos Em políticas públicas Por que as clínicas jurídicas? Por que a gente fez o estatuto? A UNB também fez o estatuto Para as clínicas jurídicas Várias instituições Estão fazendo assim Porque a clínica É um modelo De impacto Onde você tem Um caráter multidimensional Onde os alunos Acabam fazendo Uma experimentação Da vida real Uma clínica geral Que você não sabe O que o paciente vai ter Então você começa A ter uma interação Muito grande com a sociedade A gente tem dentro Por exemplo Aqui do nosso Uma clínica De Imposto de renda Que é interdisciplinar Entre O direito E a ciência contábe A administração E com isso O aluno O aluno começa A dominar Algumas coisas Eu vi alunos De quinto ano Quarto Desculpa De quinto semestre Quarto semestre Falando Eu vou chegar em casa Eu vou fazer a declaração De pôr de renda De toda a minha família Que eu domino isso agora Eu sei fazer isso Então as pessoas Começam a se empoderar E a gente começa A também fazer As clínicas De eventos internacionais A gente começa a trabalhar Com multi Pré-mult Todas as competições Internacionais Fomos para Viena Paris Também Viena Fomos para Paris Em Viena Nós ficamos No sexto lugar No mundo Em mediação Perdemos por dois a um Da Columbia University Nova York Na votação Mas eu acho que Os alunos que voltaram Eles voltaram diferentes Então é O que a gente está fazendo De impacto No mundo que nos cerca Eu acho que isso Tem que ser a formação E a CAPES Começou a perceber E essa foi a colocação Do instrumento O instrumento tem isso O seu látice tem isso Qual o impacto Que tem na ponta Tudo bem A gente está formando pessoas Pensadores Para o mestrado Doutorado Mas qual o impacto Que isso tem Na educação básica Qual o impacto Eu escrevi um artigo sobre isso Dizendo o verdadeiro ensino fundamental Que eu disse Que a separação econômica Que colocaram Entre a pré-escola E o pós-doutorado E a livre docência A separação econômica Entre o ensino básico Fundamental Ensino superior Ela é uma Ela é uma Separação nefasta Porque ela discute Onde a gente vai aplicar O dinheiro O verdadeiro ensino fundamental Deveria ser Desde a pré-escola Até o pós-doutorado Até a livre docência É isso que a gente tem que colocar Eu me empolguei Professor Felipe Eu sou Adiloar Professor Adiloar Tudo bem? Tudo bem? Sou doutoranda Aqui nesse grupo E quero parabenizá-lo Em razão da sua fala Por conta dos desafios Que foram propostos E quero lhe fazer Uma pergunta Você falou do seu passado Muitos também falaram Mas o que lhe motiva hoje Em meio à pandemia Da Covid-19? Obrigada Obrigado professor Nossa É muito bom poder dizer isso Porque É Essa história É muito importante Para mim Eu uma vez Eu tenho Eu tenho uma startup Também Eu sou ligado No 220 É isso que Então eu tenho uma startup É E meus sócios Têm um aplicativo Chamado Zen De Yoga Meditação Ficou entre os top trends A gente gosta dessa área E meu sócio Estava fazendo todos aqueles Cursos de desenvolvimento Ele falou Felipe Para você perguntar Se perguntar Se o que você está fazendo Aquilo que você está fazendo É o seu real propósito de vida Eu falei Não Você não vem com essas histórias De coaching Para mim Não Ele falou Não É uma pergunta Você tem que responder Essa pergunta Se você tivesse Uma fonte infinita De dinheiro 3 bilhões de dólares Na sua conta Você estaria na sala De aula No dia seguinte E aí eu parei E falei Meu Deus do céu Duas coisas me motivam A primeira é Eu amo Ensinar Eu estou empolgadíssimo Eu não vi o tempo Passar aqui com vocês Eu adoro Adoro fazer o que eu faço Adoro E eu estaria na sala De aula No dia seguinte Se eu tivesse 3 bilhões de dólares Na minha conta Estaria no mesmo horário Na mesma sala de aula Empolgadíssimo Porque eu amo Ensinar E a segunda coisa é Eu acredito Professora Que nós estamos Formando pessoas E elas tem que ser melhores Do que a gente Porque a humanidade Tem que evoluir Se ela Se ela Involuir O mundo Acaba Então nós Nós temos que treinar Pessoas que vão ser melhores Do que a gente E eu fico pensando Olha só que privilégio Você ser professor Ou professora E treinar pessoas Que vão ser melhores Que você Isso é um privilégio De poucas pessoas Você vai treinar Pessoas que vão ser melhores Que você Não tem privilégio maior Que você ser professor Ou professora Obrigada professor Quero dizer que Muitos dos aqui presentes Foram meus professores Fiz o mestrado aqui E agora o doutorado E é Uma emoção Estar participando Dessa turma Seja muito bem-vindo Novamente E obrigada Por suas Reais Possibilidades De impacto Daquilo que podemos fazer Na vida de outras pessoas Obrigada Professor Felipe Pois não Meu nome é Adir Ferreira Também sou Aluno Doutorando Do curso É um privilégio Tê-lo aqui E rever todos Os meus Outros professores Depois de 15 anos Do meu mestrado Estou voltando Para o curso Realmente É muito emocionante Participar Desse momento histórico Mas eu me senti Um pouco velho Agora Porque a professora Tânia Disse Sobre Atari E outra coisa Que eu não sei O que é Eu fiquei Nem no lag Eu fiquei Estou no passado Eu queria que a professora Tânia dissesse O que que é O que que você falou Entre o que Eu não sei o que que é Esse outro O que que eu tenho Minecraft É um jogo Ah é um jogo Fantástico Maravilhoso Eu estou por fora O Atari Eu sei o que é O Adir Deixa eu aproveitar aqui O Tânia Eu vou pedir para o Adir Já que ele vai Ser me orientando Ele vai perguntar Para a minha filha Que tem oito anos Que ela sabe Explicar certinho Isso para ele Expert Nossa Eu não tenho filhos Então estou Meio desatualizado Esse é o negócio Quem tem criança Ou adolescente Sabe todas essas coisas Não por prática Entendeu Mas só na teoria Eu tenho três meninas Três filhas Então eu sei exatamente O que que é Todo esse tipo Todo Minecraft E tal Às vezes eu coloco O impacto dos meus alunos Do mestrado Eu coloco um slide Que diz assim É Eu não vou lembrar O nome da moça Fulana Brigou com Kevin É E aí Uma foto E aí eu falo assim Meu Deus do céu Eu coloquei a foto Nesse slide Com meus alunos Do mestrado e doutorado E aí eu falei Aí os alunos falam Quem é Kevin Quem é a fulana E tal E eu falo Gente, vocês estão fora Dessa relação Kevin É um MC De funk MC Kevin A pessoa Mas isso é uma várzea Eu falo Gente, é Mas essa foto É a capa da UOL No carnaval de 2020 Uma coisa assim A foto da capa Ou seja O mundo acabando A gente discutindo O que vai acontecer Com o mundo E a gente está vendo Como capa Do portal mais importante De notícias Ali naquele país MC Kevin Brincou com não sei quem E isso é o reflexo Do que as pessoas estão vivendo E se você não tiver Essa articulação As pessoas vão falar E você vai falar Meu Deus do céu Quem é? Eu pensei Minha filha É Pavanelli Estou me avisando Pavanelli Brigou com Kevin Obrigado, Carol Depois voltou Depois voltou Depois terminou Depois voltou Depois terminou E a gente fica vendo Essa palhaçada Como capa Do periódico Que deveria estar falando Do mundo Do mundo Está acabando, gente E a gente está vendo O Kevin e a Pavanelli É isso Mas tudo bem Sem críticas A quem gosta Do Kevin e a Pavanelli Eu sou do rock É por isso que eu falo Filipe Quero aqui deixar Mais um abraço Obrigado Uma alegria te ver Uma alegria Nesse instante Ver você E poder Recordar Algumas coisas Boas E Olha, Filipe Uma vez eu li o livro On the Road Do Jack Kerouac Um livro Beat Prosa Beat E o sujeito saia Da ponta Leste dos Estados Unidos Ia para a ponta Oeste dos Estados Unidos Só para ver Se você Teve uma Uma visão Se eu tive uma visão Ou se ninguém Teve uma visão Os beats Eram assim E isso é do poema Do Alan Alan Kerouac Não Jack Kerouac O poeta Beat Da época Alan Não lembro Sobre o nome E você viajando Para a Indiana Por nove horas Eu sempre quis fazer isso Depois de ler O Jack Kerouac Eu queria Cortar os Estados Unidos Eu fiz E a tua cara E a tua cara Foi Foi uma coisa assim E ele E sabe Tem aquele outro filme Aliás eu fiquei feliz Por você não contar Eu falei Quando o Max for falar Eu tenho medo Porque ele conhece Todas as minhas histórias Péssimas Da época Algumas boas Ele me poupou Aí eu Eu estava lembrando Dessa coisa Do Da minha ida Lá no E eu falei Nossa Ele apertou os botões Nas minhas costas Porque quando ele falou Se você quiser desistir Tudo bem E aí Eu falei Então da chave E me lembrou muito Daquela trilogia Do McFly Daquela coisa Do Martin McFly De volta pro futuro De volta pro futuro Que ele falava Se você falar Chicken shit Ele Se você falar Que ele é medroso Ele vai em cima Da pessoa E foi mais ou menos isso Se você quiser desistir Vai desistir Então eu Eu fui Nove horas e meia Pra Indiana Bloomington Indiana Mas um abraço Felipe Bom te ver Obrigado Querendo Me permita Te fazer uma indagação Uma curiosidade Minha Até em função Desse momento Que a gente está vivendo E pra contextualizar Acho que foi uns dois anos atrás Eu e o Elvis Estivemos Você deve se lembrar Disso lá no Mackenzie E elogiamos muito A estrutura Tudo E eu perguntei E daí O que vocês estão fazendo De diferente aqui As coisas As novidades tecnológicas Que você Fissurado nisso Aí você nos levou Pra uma sala de aula E ligou as coisas lá Aí você pegava O teu celular E jogava Numa tela Enfim Deu um show Tecnológico Pra mim E pro Professor Elvi E eu dizendo Pro Elvi O reitor Acho que ainda Não sei se ele está Presente ainda O professor Sérgio Mas Eu falei Puxa Que dia será Tá aí o Miguel Representante Da Reitoria Será que algum dia A gente vai poder Ter Na UEL Um sistema Como esse Com toda essa Tecnologia Porque a ideia De utilização De ambiente virtual Essas coisas Era Meio distante Da nossa realidade Nossa realidade É ir na sala de aula Conversar com os alunos E tal E aí nós fomos Colhidos Por esse evento Que está Transformando o mundo Que está Trazendo Infelizmente Muita dor Muita gente Morrendo Quer dizer É uma situação Muito difícil Mas de tudo A gente tem que tentar Encontrar Alguma coisa De positivo E Alguma coisa Que a gente Possa Como diz o Elvi Cair pra cima É uma oportunidade Pra gente Cair pra cima E eu queria ver A tua opinião Sobre isso Exatamente Por essa vanguarda Que você sempre teve Em visualizar Novas maneiras De ensinar A sua aula Hoje foi na verdade Um show Nesse sentido Queria te Parabenizar Excepcional Como sempre Com o seu Brilhantismo Com o seu conhecimento Com a sua competência Você realmente Fez com que Essa nossa noite Aqui Fosse excepcional Mas eu queria Te perguntar Em razão Dessa pandemia De repente Nós de uma universidade Que não tinha Muita utilização Assim De tecnologia De repente Fomos jogados Especialmente Na pós-graduação Em aulas virtuais Eu fui obrigado A aprender A mexer Com o Google Meet Classroom Coisas que eu não usava No meu dia a dia Estou dando aula Na graduação Na pós-graduação E eu fico pensando Porque eu sou uma pessoa Otimista Sou muito otimista Apesar de dizerem Que o mundo vai acabar Eu não acho que vai acabar Eu acho que Se não forem as vacinas Se não forem Os remédios O curso natural Que sempre A biologia ensinou Vai acabar com isso 100 anos atrás A gente teve A grande pandemia Da gripe espanhola Durou três anos E de repente acabou Porque as coisas Costumam acabar Assim Se Deus quiser Eu espero Que a gente Resolva isso Com a ciência Mas se a gente não resolver A natureza vai resolver A gente vai superar Esse momento Porém A nossa experiência De utilizar Os ambientes virtuais Apesar Da falta Do contato pessoal Ela tem trazido Muita coisa interessante Quer dizer Eu fiquei Animado Com as aulas virtuais Que eu dei Os alunos achando Que teve bom rendimento Até o pessoal Da graduação Professor Está legal Assim A hora que acabar Vai acabar tudo isso A gente vai voltar Para a sala de aula Então eu queria Qual a tua opinião Sobre isso Porque eu acho Que muita coisa Desse mundo virtual Depois que acabar Esse inferno Dessa pandemia Nós vamos ter que utilizar No nosso dia a dia E eu queria saber O que você pensa Sobre isso Você que na verdade Tem uma visão tecnológica Muito mais profunda Conhece muito mais coisa Do que eu Eu queria saber A tua opinião Sobre isso Muito obrigado Professor Vinete Eu vou tentar ser breve Para a gente Não cansar o pessoal Mas eu me empolgo Porque quando vocês vieram aqui Eu mostrei para vocês A nossa sala A gente tem uma parceria Com a Apple A gente tem uma sala De aula do futuro E a gente fez Algumas salas Multivisuais E a gente tem telões E aí a gente Espelha o celular E eu consigo Colocar o som E às vezes Eu estou fazendo Uma sala de aula E tem um som Eu consigo Pelo meu celular Diminuir o volume E continuar falando E isso é Realmente uma tecnologia Muito interessante E a sala A lousa É um vidro Então toda sala Você pode escrever Você pode escrever No fundo da sala Depois mudar para o meio Da sala E as cadeiras todas Elas se movem Então elas são de rodinhas Então realmente Aliás Convido Todas e todas Que quiserem visitar O Mackenzie Eu vou receber Com o maior carinho Mostrar todo o material Agora a gente está Com um novo projeto Que eu queria compartilhar Que é Chamar Maxidade E a gente está Transformando o Mackenzie Em uma cidade inteligente Aproveitando aí Essa ausência Total de pessoas Porque É aquilo que Vocês falaram várias vezes Do cair para cima Sou eu Porque A gente não tem ninguém Agora no campus Está fechado Eu estou aqui no campus Mas não tem ninguém Eu estou aqui Na minha sala Inclusive Mas No meu andar Não tem ninguém E hoje não tinha Praticamente ninguém No meu andar Porque a gente está fechado O campus está fechado A gente está fazendo Eventualmente Você tem um ou outro Experimento Feito pela engenharia Pela biologia Mas Fechado Então eu vim aqui Mais porque realmente Eu tenho mais estrutura Para poder trabalhar aqui Então eu acabo ficando Aqui na minha sala O pé Trabalhando Estudando Escrevendo E assim por diante E a gente está colocando Toda uma questão De sustentabilidade No campus Tem algumas coisas novas Se você coloca Embaixo do piso do campus Das pedras Do piso do campus Você coloca telas E quando os alunos Voltarem E caminharem Sobre as telas Eles vão fabricar Energia para o campus Os lixos Inteligentes Que vão avisar Se você jogou O lixo No lugar errado E o lixo Vai avisar Se ele está cheio Esse tipo de coisa A energia solar Que está em todo o campus Um monte de outras coisas Interessantes Mas É chamar Maxidade Esse projeto Depois Terei o maior prazer De A gente pegou Várias agências Várias Empresas Com a agência reguladora Do estado E começamos a verificar Quem gostaria De fazer o Mackenzie Um showroom De tecnologia De coisas novas E pudesse fazer Parcerias conosco Então é nessa pegada Que a gente está agora Nesse momento Mas eu queria falar Duas coisas rápidas A primeira é Eu fiz uma banca De mestrado Esses dias E o professor Esculha uma boa menina Porque ela não tinha Escrito o suficiente Falou Está no meio da pandemia Está em casa Deve ter escrito mais E eu falei Com o professor Calma Calma E eu queria falar Para vocês Estão nos vendo E ouvindo até essa hora Está tudo bem Se você não conseguiu Produzir na pandemia Muita gente boa Muita gente muito boa Que eu conheço Não conseguiu Produzir nada Na pandemia Todo mundo Ficou deprimido Em algum momento A gente se sentiu Sozinho A gente está enfrentando Uma guerra Mundial Como o próprio Reitor falou A maior crise Que talvez A gente possa Desvenciar Na nossa geração E está tudo bem Se você realmente Não conseguir Produzir O que você Queria produzir E é papel também Da academia Acolher essas pessoas E entender Esses casos Eu comecei Nessa pandemia Eu acabei Repensando várias coisas E já respondendo Finalmente A sua pergunta E eu escrevi Uma palestra Sobre direitos Corruptivos Comecei a ver Tudo que tinha de novo E eu percebi Uma fala Do Daniel Castanho Que é O presidente Conselho Deliberativo Do Lito Ele falou A gente não Fez o novo A gente digitalizou O antigo Durante essa pandemia E foi muito engraçado Eu vi um professor Falando De todas essas coisas Que a gente está Aprendendo a lidar O próprio Zoom E tem um professor americano Que gravou uma música Que é I Will Survive Que ele gravou E ele fez uma versão Dizendo Eu devia ter frequentado Aquela formação do Moodle Eu devia ter frequentado Aquelas aulas De 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 Porque Ele falava I Will Survive Ele fala I Will Survive Em vários momentos É engraçado Se você procurar No Youtube Essa música É engraçadíssimo O professor cantando Que ele deveria Ele iria sobreviver Nós somos sobreviventes Professor E Eu queria dizer É o momento De a gente pensar Como a gente pode Aproveitar isso A nosso favor E eu tenho pensado Muito Na transformação De direito Como um todo Num conteúdo Pós-pandemia Eu tenho estudado Isso Desde a parte Da inteligência artificial Aos algoritmos E tem muita coisa Boa e muita coisa Nova E uma coisa Que os fatalistas Escreveram agora Ah, o direito Vai acabar Tudo vai ser substituído Pela inteligência artificial Que vai fazer tudo No direito Mentira Eu tenho estudado Isso profundamente Ariano Suassuna Tem uma fala Que ele fala Aquele canadense McLuhan Falou que A TV ia acabar Que o livro ia acabar Porque a TV veio E o livro ia acabar Que ninguém mais Ia ligar para a livro E ele Era escritor Ariano Suassuna E falou Poxa E ele perguntou Para o cara Que estava questionando ele Ele falou Mas como é que McLuhan Defendeu isso Que o livro ia acabar Ele falou Ele escreveu um livro Para defender isso Então Ele falou Aí o Ariano Suassuna Falou Esse cara já não me pega Para defender que o livro Vai acabar Ele escreveu um livro Pô Onde é que já se viu Tinha que defender Eu tenho que visão E eu acho que é um pouco isso Não dá para você trabalhar Inteligência artificial Sem as pessoas Que vão treinar isso Sem preservar Algumas coisas específicas A gente tem treinado Como é que os algoritmos Discriminam Tem o caso da Thay Que foi para o Twitter Inteligência artificial Da Microsoft Em poucas horas Em um dia Ela virou nazista E proferiu várias Eu tenho uma palestra Sobre isso Sobre direitos corruptos Eu me empolguei muito Em pesquisar isso E eu acho que Eu quero ter bons resultados No ensino de direito Pós-pandemia Estou extremamente otimista Me fio ao professor Belenete O professor falava antes Sobre as As novas gerações E um detalhe interessante Das novas gerações É a relação O vídeo que o professor Passou durante a palestra É muito interessante E o professor falava Da forma como as pessoas Estruturavam a vida Pessoal e profissional A diferenciação O uso do tempo E um detalhe interessante É a relação hoje Dessas novas gerações Com os automóveis Que o sonho De qualquer adolescente No passado Era completar 18 anos E obter a sua habilitação Ganhar ou comprar um carro E ao longo da vida Ele subiria de categoria Começaria com um carro Mais simples E esperava Aos 50 anos Ter dirigir um carro Enfim Importado Modelo mais sofisticado E o detalhe É que as montadoras Continuaram a fabricar automóveis Com esse perfil E hoje As novas gerações Estão colocando no horizonte A possibilidade Primeiro De não conquistar A habilitação Em nenhum momento Como possibilidade real E a outra possibilidade É nunca adquirir um automóvel Mas sim Fazer o uso Dos aplicativos Ou Eventualmente De forma conjunta Alugar um carro Em caso específico De necessidade Então é uma nova relação Não mais de posse Mas de uso Da mesma forma Com a casa própria Todos aqueles sonhos Das gerações passadas Bastante sólidos Bastante concretos Reais Que demandam planejamento Estabilidade Previsibilidade Parece que essas novas gerações Eu tenho uma filha adolescente Parece que essas novas gerações Não estão muito Muito entusiasmadas Com essa nova leitura do mundo E aí o professor Acho que muito bem colocou Na sua palestra E esse é o desafio Da docência E esse E esse tem sido Pode falar, professor Eu ia falar que Essa analogia Que você fez É perfeita Porque É exatamente O que eu sinto O Diogo Reis Tem uma frase Que eu acho Matadora Para isso Ele fala O Uber É exatamente O que a nossa mãe Falava para a gente Não fazer Pegar a carona Com o estranho E aceitar a balinha dele É Porque É uma O mundo mudou Exatamente É estranho Na internet Se tornar Próximo dele Pegar a carona Com ele E comer a balinha Exatamente 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 O que a nossa mãe Falava para a gente Não fazer É E é uma mudança Muito drástica Quanto tempo Nós temos Desde que o Uber Chegou no Brasil Então assim São mudanças Muito Rápidas E aí A sala de aula É um espaço Onde esse conflito De alguma maneira Ele se estabelece Porque é um aluno Que chega Antenado Com uma outra dinâmica Com as tecnologias Com a Eu diria O senhor mencionou No começo Com uma nova noção De tempo E de permanência A partir de um estímulo E aí é um conflito Porque a aula Ela é repetitiva Monótona Longa Previsível Organizada Cartesiana De um lado E o ritmo Dos nossos alunos É o ritmo Do videogame Que a professora Tânia Mencionou antes Então é um conflito É um desafio Para o ensino Por isso que eu comecei Com essa provocação De repensar a sala de aula Exatamente porque Tem aquele dito Do Capitão América Que foi congelado Os 50 anos E quando ele saiu Ele falou Eu nunca vou me acostumar A esse mundo novo Com o celular Internet Com o computador As pessoas Chats E aí de repente Eles falam Bom, vai para a sala de aula Da faculdade de Direito Aí ele foi para a sala de aula Da faculdade de Direito E falou Não, está tudo igual Está tranquilo O senhor ali na frente Vamos sentar aqui Dá para me acostumar Então foi a primeira maneira De acomodar o Capitão América Foi levar o da faculdade de Direito Muito bem Senhoras e senhores Mais alguma observação Alguma pergunta Para o professor Chiarello Professor Chiarello O senhor gostaria De fazer alguma Alguma outra observação De novo Agradecer Dizer que eu me sinto honrado De participar Do início Dessa trajetória De grande sucesso Na verdade É uma trajetória É o início Mas é a consolidação De uma trajetória De grande sucesso Da UEL Parabéns A todas e todos Aqui presentes Muito obrigado Professor E nós que agradecemos Muito A sua disponibilidade A conferência Que o senhor Preferiu hoje Com certeza Abrimos o nosso doutorado Com chave de ouro Ou seja Abrimos o nosso doutorado De forma brilhante Com a sua conferência Queremos lhe agradecer Muito Esperamos que no futuro Próximo O senhor possa estar Na UEL Presencialmente Para que possamos Aí Além de ouvi-lo Compartilhar Conviver Um tempinho Jantar Tomar um vinho Enfim Comemorarmos De forma presencial No futuro próximo Assim que essa pandemia For embora E que a vida Voltar Ao novo normal Vou trocar ideia Sobre direito Desculptivo Com vocês Combinado Muito bom Obrigado Professor Muito obrigado Professor Quiarelo Obrigado mesmo Boa noite Boa noite Um abraço Um abraço A todos Um grande prazer Ter estado Com todos Obrigado Boa noite Boa noite Boa noite a todos